Pessoal, deixa um like Se inscreve no canal Mas o mais importante, deixa um comentário Pra gente poder se ver, pra gente poder conversar Isso pra mim é muito importante, eu leio todos os comentários do YouTube Então, por favor, deixa um comentário Isso é mais importante que engajamento Tamo junto, viu? Moleque, sei nem por onde começar Sobre esse assunto, tá? Não sei nem por onde começar Mano, é muito triste, é muito triste o Dan ter parado Eu vi o vídeo, vocês viram o vídeo? Quem viu o vídeo do Dan? Falando sobre? É triste, ele falou que depois de sete anos Ele vai parar, porque Por mais que ele goste muito de K-pop Chegou num momento que Caralho, só de pensar Dava umas crises de ansiedade dele Tá ligado? Pô, cara, é foda Eu não posso falar sobre uma pessoa Sabe? Eu 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 fico muito triste Como criador de conteúdo, tá? Eu fico muito triste, mano É Pô É uma inspiração pra muitos aí Que tão começando, tá ligado? Pô, eu também não tô muito bem Não estou no meu melhor momento aí Não tenho sete anos do Dan Mas tenho três Né? Falando sobre K-pop aqui na Twitch Então, pô É um baque gigantesco, tá ligado? É um baque Assim Gigantesco É foda, mano Tipo Falar sobre K-pop na internet, mano É muito complicado, tá ligado? É muito complicado O que é bizarro O Dan sofre muito hate, mano Muito hate mesmo E o mais bizarro ainda Como eu vi no post do Shoyo Que eu não queria ver É... Tipo assim É um monte de gente falando mal Inclusive tinha um monte de gente falando Que ele não sofre hate nenhum Que ele tava se achando muito Pra achar que sofre hate Pô, pelo amor de Deus Tá ligado? É... Cara, se você fala sobre tênis Na internet Vai aparecer uns caras Assim, do nada, tá ligado? Ah, e você parece um palhaço Se vestindo Nossa, que gosto de merda Caramba Tipo assim Pelo amor de Deus Você é maluco Mas não vai aparecer Não é a mesma coisa Que K-pop É claro que assim Aí vai começar Eu aqui Um vitimismo absurdo Tá ligado? Porque cada nicho Tem seus problemas Cada nicho Tem suas adversidades Sabe? Só que, cara Tipo assim K-pop é muito complicado Tá ligado? Se você reage aqui ao Ao vídeo do Lay Tá ligado? Pegando só porque tá aberto Aqui na minha frente É... Se você reage ao vídeo do Lay Porra Se... Se você pausa Reclamam Se você não pausar Vão dizer Tipo assim Você não vai tá acrescentando Nada do vídeo Então eu não Eu não Não sei o que as pessoas Querem de você Tá ligado? Tipo assim Caralho Deixa o vídeo rolando aí Tipo assim Porra Dá play no vídeo Filha da puta Tá ligado? Se você quer ver o vídeo Dá play no vídeo Tá ligado? Porra Se você falar em cima do vídeo Você não prestou atenção Se você não falar nada Você tá com uma cara de cura Você não gostou Se você ficar com um sorriso no rosto Você é forçado Se você disser que gostou Você tá com medo De desagradar Quem disse que não gostou Tá ligado? Se você disser que não gostou Você tá dando hate no grupo O caso do Seraphim agora Que inclusive foi uma parada aí Eu postei um vídeo Porra Aparece gente falando Parabéns Thor Habla mais Obrigado pela sensatez E aparece gente falando Tipo Porra cara Você é cego Você não presta atenção Em nada que você vê Porque não é possível Que você não percebeu Que o show foi uma merda colossal Então Tipo assim Você tem que se acostumar A botar uma maquiagem De palhaço Todos os dias E E ir pra internet Tá ligado? E aí vai do seu psicológico Sabe? Vai do seu psicológico Tipo assim O Dan Sempre foi uma pessoa Que se afetou com os comentários Ele sempre comentou Sempre explodiu Tá ligado? É Pô Você tem psicológico Pra trabalhar com isso? É foda Tipo assim Eu penso todos os dias Que eu não tenho Mas eu continuo abrindo live aqui Todos os dias É foda eu falar todos os dias Que eu não fiz live direito Essa semana Mas De verdade De coração Fico feliz Dessa semana Eu não ter perdido Por conta Do barulho na internet Na minha cabeça Essa semana Eu não fiz live Porque eu tava muito cansado Felizmente Fisicamente Tipo assim Eu dormi ontem O dia inteiro E anteontem O dia inteiro Eu juro pra vocês Eu juro pra vocês Eu dormi Caralho De De Meia noite Até 4, 5 horas da tarde Pô Foram os meus últimos Dois dias Eu tava muito cansado Muito cansado Mas Mas é foda Mano É foda Tipo Você tem que se acostumar É É muito merda Você tem que se acostumar A ver as pessoas Falando mal de você E E foda-se Então Sei lá Não sei o que dizer Não sei se o Dan Vai voltar Sinceramente É muito doido Eu Eu Thor Gostaria muito Que ele voltasse Tá ligado Porque eu sinto Que é uma derrota Pra minha profissão Muito bobo isso Só eu me importo com isso Eu sinto que eu perdi Um companheiro de trabalho Isso me entristece De coração Tá De coração Eu acho que não é difícil De entender isso Não é difícil De entender isso O Dan foi um cara Muito importante Pra mim Quando eu tava começando Ele topou participar Aqui das lives E muita gente Me conheceu Por conta dele Sabe Serei eternamente grato Agora Se eu tivesse Tipo assim Pô Thor Você tem que dar O melhor conselho Do mundo Assim Sem coração Só cabeça Não volte A trabalhar Com K-pop Continua falando lá Dos casos coreanos Porque ele é um bom Criador de conteúdo Tá ligado Ele é um bom Criador de conteúdo No Instagram No Youtube Ele consegue Fazer vídeos sérios Sabe Pô Deixa ele viver em paz Tá ligado Pô Tipo assim É bizarro Você pensar Tipo O mais bizarro ainda É eu conseguir me colocar No lugar Tá ligado Que tipo assim Às vezes ele viu um assunto E ele pensava Que ele teria que comentar E começava a dar Crise de ansiedade nele Pô Assim Caralho Moleque Sabe Tinha um criador De conteúdo Que eu acompanhava Ele falava Sobre como crescer Na internet Ele falou Que um dia Ele sentou Na cadeira E tal qual Um relacionamento Um namoro Ele Ele sentiu Que ele não tinha Que sentar ali mais Sabe Sabe Quando você sabe Que acabou Sabe Ele sabia Que tinha acabado Sabe É É É muito triste É muito triste Se sentir assim Às vezes Tá ligado Com o seu trabalho Tá ligado Porque por mais Que você não sinta Que tá brincando Com os sentimentos De uma pessoa Porque o justo É você terminar Com ela Caralho Você brinca Que tá brincando Consigo mesmo Mas você não pode Largar Menos um Pernambucano Na bolha do K-pop Agora sim Só tem você Papo reto Papo reto Papo reto Ai ai Mas ele não saiu Da bolha do K-pop Não mano Ele ainda vai tá aí Por muito tempo As pessoas não vão esquecer dele Felizmente Ele ontem tava na Twitch Vendo coisas de K-pop E hoje teve live Do Alende Mas ele disse Que se sente mais confortável Aqui por ser um pouco menor Ah então fudeu mano Então Pô Ele vai tomar um rajadão Porque as pessoas vão dizer Que ele não parou Aí vai começar Essa putaria Parou ou não parou Pô A partir do momento Que ele tá ali em live Se propondo a falar de K-pop As pessoas vão perguntar Ele vai falar Aí fudeu Mas aí ele faz o que ele quiser Tá legal Até o Dan sofreu Da maldição dos 7 anos Terrivelmente poético Ele falou sobre isso No vídeo dele Terrivelmente poético Ah mano Não é É foda Tipo Até porque Eu acho que somos Todos crianças Em corpos de adultos Tipo A gente não sabe o que fazer A gente não Não sabe o que fazer Então Eu mesmo Eu só vou Tentando levar Sabe Eu vou tentando levar Tem que lidar com a pressão Sabe Tem que lidar com a pressão Não tem jeito Não tem jeito A verdade é que Usar a internet De uns anos pra cá Tá dando uma prova de resistência É onde tu aguenta Passar raiva Pô Não vou mentir mano Quando eu vi o vídeo do Dan Eu fui tomar banho depois É Caralho Eu olhei assim pro meu celular Com desprezo Sabe Falei Caralho mano Eu queria um emprego Em que eu não tivesse Que entrar na internet Foda-se Tá ligado Queria não entrar Nas redes sociais Twitter Instagram Sabe Assim Foda-se É muito desgastante mano É cansativo pra caralho Tá maluco Tá maluco Pô Tem discussões tão merdas Que a gente tem aqui na live Tá ligado Pô Às vezes eu faço 12 horas de live Aí eu saio daqui Entro no Discord Caralho Qual a primeira coisa Que falam sobre É alguma desgraça No K-pop Tá ligado E aí ficam Debatendo assim Caralho Ficou assim na cadeira Mó vontade de chegar Assim no Discord Pelo amor de Deus Gente Fala de outra coisa Vamos falar de futebol NBA Pelo amor de Deus Cara Cara meu Discord É sobre K-pop Tá ligado Minha vida é K-pop Não tem o que fazer Tá Não tem o que fazer Você pode falar Eu não vou falar isso Mano Não preciso tá lá Eu tô por causa de vocês Sabe Mas cara É foda velho Tipo assim É foda Eu tô num momento É Cara É tipo assim É Falar sobre K-pop na internet É tudo isso de ruim Mais um pouco Tá É tudo isso de ruim Mais um pouco Pô mano Tipo assim Pô É foda É brincadeira Né Velho Digita uma mensagem No chat Eu juro pra você É Eu tenho essas coisas Na minha cabeça O tempo todo Tá Cara Primeira coisa que eu pensei Hoje quando eu abri a live É Caralho Que direito eu tenho De reclamar Tá ligado Se tem pessoas aqui Por mim Por tanto tempo Tipo assim A Belle trocando de cor Pra combinar com a bad dela Pra azul Sabe Com nome todo bonitinho Azulzinho Eu não sei se ela vai falar aí no chat Pra vocês verem Tá ligado Pô Que direito tenho eu de reclamar Tá ligado Sabe Tipo assim A Belle Tal qual a Mary aí São São muito X ou else Tá ligado E pô Tipo assim Eu não cago no X Não desprezo o X Não porra nenhuma Tipo assim Na época do comeback do X A gente falou pra caralho Foi um dos meus alvos favoritos Aí dos últimos tempos E a gente sempre tá aqui falando Mas tipo Quando você compara com outros grupos Assim tipo Triple S Né Pô Eu falo muito mais do Triple S Pô Eu sempre fico me colocando assim No lugar das pessoas Tipo Pô Caralho mano Deve ser desgastante assim Pra algumas pessoas Tipo Que gostam muito de um grupo Né Chegar aqui e ver a gente Sempre falando de algum grupo Em específico Tipo assim A pessoa sempre tem que chegar Com a notícia aqui Senão a gente acaba não falando Né E eu fico pensando Tipo assim Pô É foda A gente tá A Mary tava mandando mensagem aí no chat O próprio tema tá Tipo assim Avisando já no chat Tipo Pô A gente só não vai ver hoje Porque o MV sai amanhã Tipo A gente tá sempre no radar A gente tá aqui falando Como todos os grupos Tá ligado Só que tipo assim Mesmo assim Mesmo assim Eu sinto que a gente É muito aquém A gente não consegue manter Uma Unison Assim com Todos os grupos Tá ligado E mesmo assim As pessoas continuam aparecendo aqui Vem outros grupos Acabam gostando de outros grupos É foda É foda pra quem só gosta de um grupo mesmo Porque Pô Se a pessoa esperar aqui Que a gente vai ficar uma live inteira Falando de um grupo Isso nunca existiu pra grupo nenhum Né Aqui na live É Raríssimas lives Raríssimas exceções Nessas mais de 2 mil lives Que a gente já fez Nos últimos anos Pô Deve ter sido no máximo 3 lives Em que eu fiquei uma live inteira Falando de um grupo só Né Mas Pô velho As pessoas continuam vindo aqui Continuam acompanhando Continuam assistindo Continuam querendo a minha opinião Pô Eu sou muito grato por essas pessoas Tá ligado Então eu tento não reclamar Repito O K-pop é tudo isso de ruim mesmo Tá ligado É tudo isso de ruim mesmo Não tem jeito Mano É muito tóxico Tipo assim A nossa vida já é merda o suficiente Pra gente Usar do nosso passatempo É Um momento pra se estressar Sabe Mas eu tô tentando Estar no momento Sabe Eu tô tentando estar no momento Em que eu não penso Sobre essas coisas Sabe O Dan Sofre hate pra caralho mesmo Mano Eu Porra E recebo um comentário Ou outro assim Meio sem noção E me abalo Isso é muito perigoso Isso é muito perigoso A gente conversou muito Sobre isso nos últimos dias E é por isso Que eu não queria falar Sobre isso Embora tenha tido Uma mensagem no chat Que eu esteja falando Porque quero Mas não tem jeito Eu ia ter que falar disso Cedo ou tarde É um grande acontecimento Dan ter parado De falar de K-pop Mas eu tô Tipo assim Eu tô tentando fazer O que eu penso É muito mais fácil Pensar Sobre as pessoas Do que Você mesmo Né Muitas vezes Chega uma pessoa aqui No Discord E por exemplo Né É Nos últimos dias Deu muita merda No feno do Triple S Tinha uma rapaziada Lá no Discord Muito puto Né Muito triste Falando Ah mano Pô Tô desanimando Tipo assim Até usar o NCT Como comparação Tá ligado Achei interessante Por exemplo O NCT Cara O tema até digitou Vou falar nas minhas palavras Tá Vou falar o que o tema Falou nas minhas palavras É Cara Grupo de Projeto assim Tem muita gente Que não gosta de comparar Né Mas iremos de comparar É Tem muito Muita gente Usando o NCT Assim De comparação Por ser um grupo De 26 pessoas Que tipo assim Acompanha o NCT Dream Não acompanha o NCT 127 Odeia o NCT 127 Tá ligado Porque porra A SM dá muitos trabalhos Pra um grupo Não dá pra outros É muito destaque no membro Não tão nos outros A Unity gringa Né A Unity que não é coreano Caralho Recebe menos destaque E fica nesse eterno Fandom War Dentro do próprio Fandom Sabe Caralho moleque Isso sempre vai ter Porque só tem maluco Na internet Ou você Tá ligado Esquece essa porra E acompanha na moral Ou você vai ficar maluco Tá ligado Então Tipo assim Esse era o conselho Que eu poderia Pra dar pro Dan Óbvio Mas é o conselho Que eu tenho que dar Pra mim mesmo Porque eu também Não escuto essa porra Tá ligado Tipo assim Ou você esquece A negatividade do K-pop Ou Ou Foda-se O foda É que a nossa live Não é um grande morangão Tá ligado Eu falo sobre os problemas aqui Né Foi E eu acho que Muita gente me acompanha Por eu falar sobre os problemas Tipo assim Caralho Fica uma porrada de gente aqui Caralho Rablou Não sei o que Porra É foda Tá ligado Eu não chego aqui e ignoro as coisas que estão acontecendo ao nosso redor Eu falo sobre elas É cansativo É difícil Falar sobre os problemas E ignorar os problemas ao mesmo tempo Mas aí Mas aí é um Algo que eu e todos os criadores de K-pop Que vão vir por aí Porque vão vir outros Né Precisam lidar Sabe Não tem jeito Mano É É estressante Velho É estressante Caralho Cara Se você junta assim os criadores de K-pop É todo mundo triste Tá ligado O FIFO é triste O Expão todo mundo TK é triste O Matheus não durou Tá ligado Eu acho que o mais próximo de saudável na internet hoje Que fala sobre K-pop é o Nimiflar Porque o Nimiflar é o Coringa Entendeu É o Coringa Só tem ele assim também Entendeu Não tem como ele ficar triste se a cabeça dele já 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 foi pro caralho já Entendeu Ele Ele fala assim Sobre K-pop na internet Tá ligado Ele tá no colo do palhaço Então ele Ele quer que se foda Sabe Ele quer que se foda tudo e todos E caralho Ele fala um monte de merda E foda-se Entendeu Mas Mas de resto Todo mundo Todo mundo Todo mundo querendo sair Sabe É foda Cara Aí vem de novo o discurso É Todos os nichos hoje Tem criadores Na internet Falando sobre É extremamente importante Pra qualquer bolha Ter criadores na internet Falando sobre Cara não tô falando que o meu trabalho é especial Não Tô falando que é importante você Você se tornar um criador de conteúdo Sobre o que você gosta Tipo assim Aumentar a comunidade Gerar discussões Isso é importante Tá ligado Só que caralho A bolha do K-pop Mano Ela despreza o criador de conteúdo De K-pop Tipo assim É extremamente frustrante Você sei lá Ir num show do Twice E você vê que tem um monte de gente Que foi paga pra tá lá Tá ligado Que nem falar de K-pop Fala Tá ligado Ou se fala Fala de uma forma muito merda Tá ligado E acaba crescendo no colo do palhaço também Tipo Caralho Só Polêmica em cima de 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 polêmica Assim A pessoa cresce Porque ela chega e fala Ah Porra Eu acho a Eu acho a A UG do DI Uma merda E aí um monte de gente Começa a xingar ela Ela vai crescendo assim Ganhando engajamento E as marcas pagam Foda-se Por que foda-se O mundo é assim né É muito triste Tá ligado E aí pô Tem uma rapaziada Criando conteúdo na moral Pô O Fefo cria conteúdo muito bem Se você não gosta do Fefo Porque caralho Nossa Meu Deus Ele falou que não gostou de Sei lá o que Ah vai se foder Tá ligado Tipo Foda-se Entendeu Ele cria um conteúdo bom Ele cria um conteúdo Porra Maneiro TK cria um conteúdo maneiro Tá ligado A Akemi criava um conteúdo maneiro Sabe Maneiro Pô Todo mundo Com vontade de largar Tá ligado Largar Porque Assim Ninguém Ninguém valoriza Mano É foda É foda eu ficar aqui também Defendendo os caras né Tipo No final das contas Eu tô me defendendo né Também É A internet escolheu o que O que plantou Né Eu Hoje eu estou de boa Né Amanhã Amanhã eu devo não estar Se você desligar o Wi-Fi Você só fica mais feliz E Ron Eu tô dizendo o oposto Se você desligar o Wi-Fi As pessoas que tão ali na internet Falando merda Elas estão fazendo merda no mundo Você entra num bar Você escuta as mesmas merdas Tá ligado Tipo assim É muito doido Existem discussões Existem discussões Que só existem no Twitter Sim Existem discussões Que só existem no Twitter Sair das redes sociais Que fazem Bem Pra caralho Tá ligado Que fazem muito bem Entendeu Só que quando você pergunta Tipo assim Caralho mano Será que as pessoas Não se tocam Do que elas fazem na internet Como mano Tipo assim Se Se elas só tão sendo O que elas são Tipo assim As vezes parece que Se você acabar com o Twitter É aquele meme lá Do mundo Lindo e perfeito Pô O mundo continua uma merda A internet é reflexo da gente É que nem quando o cara Criou um bot lá Pra copiar as pessoas Ele começou a ser Pegar os comentários Na internet E ser Racista Caralho Fascista E os caralhos Tá ligado Porque Porra É o nosso comportamento Sabe Tipo assim Eu mais uma vez Trago a questão Do Do É muito complicado Esses dias O Pedro dos Certezas Plantou Um triplex Na internet Sabe Um triplex É muito complicado Falar disso Meu Deus É Um triplex Na mente das pessoas Porque ele chegou Assim no Instagram dele E falou Rapaziada Eu tava ontem Na despedida de solteiro De um amigo meu E caralho Tocou música eletrônica Pra te falar Caralho Uma merda mano Caralho Música eletrônica Uma merda Como que as pessoas Conseguem ficar ouvindo Essa porra o dia inteiro Tipo assim Cara Você entende que Tipo é isso A pessoa tipo assim Caralho mano Porra Tava lá no show Do Le Seraphim Caralho Uma merda mano Como que as pessoas Conseguem ficar Tipo vendo Esse grupo o dia inteiro Tipo assim É isso que as pessoas Fazem na internet Existe uma diferença Tá ligado Existe uma diferença Tipo assim Eu falei que essa porra É quase um estudo sociológico Sabe Existe a forma De se expressar Tipo assim Caralho Quando eu chego aqui Pro Juninho E falo Pô Juninho Vai se fuder Tipo eu não quis dizer Pra ele pegar O dedo dele E enfiar no cu dele Tipo assim Ele se fuder Sabe Quando a pessoa fala Tipo ai A música eletrônica É uma merda Ela não quis dizer Exatamente que Música eletrônica É uma merda Tipo Ela Ela só Só falou assim Eu não gosto É isso que ela quis dizer Eu não gosto Entendeu E não é um quis dizer Tipo O técnico do Vasco Quando ele falou Tipo Sobre o O VAR Cara Muitas camadas Essa conversa Se você entender Você entendeu Se você não entender Tipo assim Não tem como Não é que nem o técnico O maluco lá Não sei se é o técnico O maluco lá do Vasco Que foi falado Com todo respeito ao Vasco Pra Gabi Pelo amor de Deus É Quando ele foi lá Falar do VAR Sabe E aí ele falou Pô tinha que ser uma mulher Aí ele foi tentar Justificar Que ele estava falando Do indivíduo mulher E não da mulher Sociedade Entendeu Tipo assim Foda-se Ele estava errado Mas tem o O querer dizer E o E o E o Ele está errado Perfeito Ele está errado Ele tentou sair Mas a gente sabe muito bem O que quer dizer Agora Quando você está na academia E aí você pergunta Para alguém Tipo assim Ah você não é cerveja Acho uma merda Tipo assim Ela é um jeito de dizer Ela não cagou Ela não está dando hate Na cerveja O foda mano É que tipo assim Muitas vezes Você é o técnico do Vasco Não é o técnico né É o maluco lá do Vasco Perfeito E não O Pedro Certezas Rapaziada É de bom tom Eu chegar na internet E falar Pô rapaziada Sabe o que eu achei De Magnetic Do Alet Uma merda Tá ligado Aí vai vir uma porrada De gente falar merda Para mim Sabe Uma porrada De gente falar merda Para mim Certo E aí eu vou ficar Falando assim Ah mano Eu não odeio elas não Cara Pô meu dia aqui Corre Eu nem penso nelas Eu só Só dei minha opinião Pelo amor de Deus É de bom tom fazer isso Entendeu Contribuir com esses comentários Na internet É de bom tom É de bom tom Responda Caralho Pelo amor de Deus Eu tô falando sozinho É de bom tom Falar essa merda Não né Só que é errado Eu chegar Tipo assim Alguém chega Pô É Eu quero uma coca Só tem pepsi Pepsi não Uma merda Tipo assim Caralho Eu tô sendo babaca Eu tô sendo babaca De chegar pro garçom E falar Não pepsi não Pepsi é uma merda Tem algum problema Com a merda Sim Não né É aí que as pessoas Se perdem Caralho Tá entendendo Você tá entendendo É aí que as pessoas Se perdem Porque elas agem Tipo assim O ser humano Tem um comportamento Padrão Tá ligado Ele tem um comportamento Padrão Sabe Só que as vezes Ele fica tentando Se justificar em cima Do Ah eu não falei nada demais Eu só Caralho Tá ligado As pessoas são assim Cara As pessoas são assim Na internet Fora da internet É claro que tem uns malucos Que se dedicam a falar merda Mesmo assim Contas Tipo assim Pra Mas cara Por incrível que pareça Isso é minoria Tá ligado De resto O cara só tá lá na internet Tipo Aqui Tipo Ah mano Flamengo Flamengo é uma merda Tá ligado É isso O pessoal não se policia O pessoal Só vive no automático E vai E vai sendo Um ser humano Lixo no automático Entendeu Quando eu falei Do Pedro Certeza Ele fez um vídeo Muita gente odeia O Pedro Certeza Tá ligado Que é um cara Na internet Que fala sobre futebol Tá ligado Eu falo Cara Não tem como odiar O Pedro Certeza Porque ele é um personagem Sabe Ele é um personagem Tipo Não tem como você odiar ele de verdade Ele só tá Ele só tá brincando Tá ligado Com coisas que no final do dia Não importam Sabe O foda mano É que o K-pop Também Tal qual o futebol Ele não importa Só que ele escala De uma maneira De uma maneira Bizarra As pessoas Elas Eu postei um vídeo Falando sobre o show Da Seraphim Tá ligado Eu apaguei diversos comentários Que pra mim Não sou opinião Tá ligado Teve um lunático No meu vídeo E ele tava Tipo assim Teve um cara Que falou Pô gostei muito Da performance Das meninas A Tion estava Deslumbrante O cara digitou assim Rapaz Eu pô porra Mano Pelo amor de Deus Cara Caralho Pô Eu li teu comentário Ali em cima Tu já deu Tua opinião Rala mano Porra Cheia do saco Aí cara Caralho Pelo amor de Deus Entende É foda Mano É foda Cara Ah sei lá Todo dia aqui A gente fala a mesma coisa Todo dia o assunto É É o mesmo Mano Sabe Eu vi um tweet Cara Assim Maravilhoso Tipo Uma pessoa Que era muito Fã do Itzy Ela Ela Estraçalhando Leia Serafim Sabe Estraçalhando Leia Serafim Aí uma pessoa Comeu ela Sabe Falou Cara Pelo amor de Deus Cara Olha o que você Tá falando A sua Uma das suas Faves Literalmente Tá afastada Por causa De comentários Como o seu Por que você Tá fazendo Com o Leia Serafim Exatamente O que fizeram Com o Itzy Mano É isso que o pessoal Não pensa Tá ligado É isso que o pessoal Não pensa Mano Assim Cara De verdade De verdade Quantidade de comentário Que eu li Que o Leia Serafim Não sabe cantar Cara De coração Tu acredita mesmo Nisso Pô Vou quebrar O monitor Caralho O Leia Serafim Não sabe cantar Porra Tu acredita nisso É isso Se Deus Descesse na terra E falar o seguinte A humanidade Depende Da sua resposta Agora Valendo Show do milhão Valendo A humanidade O Leia Serafim Sabe cantar Ou não sabe cantar Responda corretamente Tá ficando maluco Olha o que eu tô falando Tô ficando maluco Porra Pelo amor de Deus Cara Pelo amor de Deus Tá ligado Elas não sabem Elas não Vai se fuder Chegou agora A gente tá completamente No colo do palhaço Aqui Não vem de graça Não Porra Pelo amor de Deus Tá falando Aqueles vídeos Que tiram áudio Da música E deixam só os vocais Tem um monte de gente Que se baseia nisso Pra retear os grupos Pô E tem vídeo Que tira errado Ah mano Porra Ai ai É foda Porque esse negócio Já é só um personagem E abre uma margem Pra fazer merda E colocar a culpa No personagem Pô Tote Tote Esse assunto é tão complexo Eu sou um personagem total Concordo com você Tipo Ser só um personagem Não te dá o direito De se virar um monarca Tá ligado Mas todo mundo É o meu personagem Na internet Cara Todo mundo é o personagem Na internet Perfeito Mas eu não vou Entrar nessa discussão Hoje não Hoje de novo não Sabe É É isso Sei lá A gente não tá falando Que tipo assim Tudo bem Seu speed Tá ligado Balançar a caceta Dele na frente Do Nildins Tipo assim Isso é errado Pronto Tá ligado Mas todo mundo Eu entendi exatamente O que você quis dizer Só que Tipo assim Isso pouco tem a ver Com o que eu falei Tá ligado Ah rapaziada Conselho Tá Conselho Eu não sou a pessoa Com psicológico forte Não Eu tenho psicológico Bem frágil Bem merda Tá ligado Então eu não sou a melhor Pessoa para Para dar conselhos Sabe Mas Tudo que é ruim Faz muito barulho E geralmente As boas pessoas Estão mais preocupadas Em tocar a sua vida Tá O que tá correto Perfeito Tenta influenciar Tipo assim Caralho Eu vou Eu vou ser Eu vou ser Meio patético Tudo bem Vou ser um pouco patético Mas quando eu era pequenininho Eu era um escoteiro Né E a gente tem tipo Existiam 10 leis escoteiras Né Caralho Muito zoado Falar desse jeito Mas vamos lá Vamos lá Eu estou aqui na boa intenção Né Cara tinha uma lei escoteira Que era sobre É São várias coisinhas Assim O escoteiro é leal Ou seja Ele não mente O escoteiro é cortês Ou seja Educado né Já me deu biscoito Eu vou te banir Vai se fuder Estou falando na moral Fica na moral aí Senta na porra da cadeira E fica na moral aí Porra Se não for para falar Algo que vai acrescentar A live Fala porra nenhuma Caralho Deixa eu continuar aqui Cara Pelo amor de Deus My bad É isso aí porra Se coloca no seu lugar Ó Já atravessou Eu vou banir Eu vou banir Vai metade da live Já arrasto para cima Presta atenção Tá ligado Presta atenção Tinha uma lei Você pode jogar aí As 10 leis escoteiros Que é É O escoteiro Ele Se esforça Para deixar o lugar Que ele encontra Melhor do que ele encontrou Tá ligado Sejam assim Entendeu Sejam assim Não estou falando Para você catar lixo Na rua Tá ligado Estou falando Para tipo assim Caralho mano Tipo se você ver Alguém sendo babaca Tipo assim Tenta Tenta melhorar a situação De quem está Sofrendo ali Tá ligado É isso mano Tipo Pô se você ver Alguém espalhando Desinformação na internet Escreve a coisa correta Embaixo Tá ligado Se dê o trabalho Porque todos os dias As pessoas se dão o trabalho De serem babacas Tá ligado Só que a gente Não se dá o trabalho De tentar De fazer O twitter é uma merda Ah o twitter é uma merda No que você se esforça Para talvez ele não ser Tão merda assim Sabe Tipo assim É foda Eu Eu Sempre chega aqui Gente fala Tô Gosto muito da sua live É tão reconfortante Encontrar o lugar Tipo assim Eu vou ser babaca Tá Eu não faço isso Pelos outros Eu faço por mim Talvez isso seja Tão louvável quanto Mas eu não aguento Ficar num ambiente Merda Tá ligado Eu não aguento Ficar num ambiente Merda Então eu criei Um ambiente Que seja bom Para mim Sabe Ponto Até porque Eu Mais do que ninguém Tô aqui todos os dias Sabe Mas eu acho Que é um lugarzinho Na internet Em que as pessoas São bacanas Quando elas falam Sobre K-pop Vocês já usam Esse lugar Usem o lugar De vocês também Para serem boas pessoas Tá ligado É isso Eu não tô falando Pra você Entrar numa guerra De 300 não Um contra 300 Na internet Falando um monte Tipo assim Mano Só 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 tenta Tenta ser bacana Cara Se torna uma pessoa bacana Tá ligado Influencia os outros Ao seu redor Sabe É É o que eu tento fazer aqui Mano É É o que eu Vou confessar Que no Twitter Eu fiz uma piada Com a música Ó Tá sendo babaca Tá sendo babaca Tá sendo babaca É isso Tá vendo Pra que isso Então Então é isso Mano Só Só faz a boa Só faz a boa E a gente Tenta encaminhar Pro mundo melhor Porque o mundo é uma merda Mesmo A gente vai morrer E o mundo vai continuar Sendo uma merda Antes o pior problema Do mundo fosse o K-pop Não é Tá ligado O futebol Também é uma merda Entendeu Os ciléfelos na internet Eles também são babacas Tá É Todo mundo babaca A Tayotub chega aqui A gente tá falando da mesma coisa Sempre Tá ligado Do quanto a vida é uma merda E é isso Mano Deixa Deixa Vamos tentando Mano Vamos continuando Vamos tentar Continuando aí Sabe É isso Que todo mundo Encontra o seu lugar Né É isso Se o lugar No K-pop Que seja Em outro lugar Que o faça bem Perfeito É isso Caralho O Fifo fez o vídeo Na live mesmo Não Só tem esse aqui Tá cara Deixa eu ver aqui Pra ficar defendendo Dizendo que não existe Certa razão Nas críticas Não tô aqui pra dizer Meu Deus Quem tá criticando O vocal do Leserafim Escutou errado Patroas do Mamamoo Maiores vocalistas do mundo Não estou aqui Pra falar isso O que eu quero dizer É mais voltado Pro movimento Que tá acontecendo Na internet E principalmente No Twitter De ódio A girl groups Inclusive Eu vou fazer esse corte Depois e mandar Pro YouTube Mas se você tiver Vendo esse vídeo Nem joga no Twitter Tá bom Pelo amor de Deus Pra mim Eu sei que as vezes As pessoas fazem Com boas intenções Mas se você faz Um corte meu E joga no Twitter Joga nos leões Só pra contextualizar Uma coisa que eu tenho Na cabeça Lembra quando O Kenny West Começou a twittar Aquelas primeiras Coisas bizarras Dando indícios De que tinha Alguma coisa errada Com a saúde mental dele E ele tweetava Coisas tipo assim Fazendo apologia Assim Coisas bizarras No Twitter Eu nunca vou esquecer De quando isso aconteceu E eu tava lá no Twitter Mexendo nas coisas Do Kenny West E eu fui ver As pessoas que estavam Respondendo E concordando com ele Porque nos Estados Unidos Tem aquilo da livre expressão Que você pode falar O que você quiser Na internet Aí eu fui começar A ver os tweets Das pessoas que estavam Concordando com Sei lá Os absurdos Que o Kenny West Tava falando E eu entrei Numa cadeia De acontecimentos Eu tava vendo Pessoas falando Coisas absurdas E tendo tipo assim 10 mil likes No tweet Tipo 15 mil likes No tweet Tipo eu Descobri que existe Uma bolha No Twitter Que é assim A gente acha A extrema direita Do Brasil ruim Queridos O que existe Pelo amor de Deus É bizarro São crimes cometidos Ali que tem 10 mil likes E é o mundo inteiro Ali foi a primeira vez Anos atrás Não sei quando isso foi 5 anos Talvez menos Ali foi a primeira vez Que eu tive um choque De realidade Eu pensei Caramba Tem bolha Tem bolha no Twitter Pra tudo Meu Deus Ah mano Mas a rua é assim Cara É que É que a gente Fica em casa O Brasil não se mobiliza Há muito tempo Desde os Acho que desde os Não é só por 25 centavos Que a gente não vê Todo mundo indo pra rua A gente viu no Discord Aquele filme Infiltrados Da Ku Klux Klan Que ele pega aqueles Aqueles Movimentos Pro direita Na rua Nos Estados Unidos Caralho Moleque É doideira Pessoal atropelando Rapaziada na rua E assim O pessoal lutando Por um mundo de merda Tá ligado E é agora Moleque Agora na rua A gente pra caralho Tipo assim Eu falo pra você É muito doido isso Repito aqui Porque a gente já falou Eu vou mandar esse corte Pro YouTube E vai começar na parte do Dan Nã Mas É Então vai fazer sentido Pra quem quiser Nã É Os Kpopers vão ficar malucos comigo Porque eu até falei Sobre futebol Nã Eu me incluo Eu sou Kpopper Nã Mas enfim Vocês entenderam O ponto é É A gente fala De desligar a internet Os problemas aparecem E de fato Nã Você Você Vive uma vida melhor Né Uma vida menos ansiosa Uma vida de menos imediatismo Você sai daquilo ali Acorda sem ler tanta merda Mas o mundo é muito merda Também gente O mundo é muito merda O mundo é merda pra caralho Porra Pelo amor de Deus Se 10 mil pessoas pensam assim O mundo vai acabar Eu tive outro Então É assim mano É que É que é foda É chocante mesmo De ver Mas não são 10 mil pessoas Que pensam assim São milhões São milhões mano O choque de realidade Quando eu entrei em contato Com aqueles Grupos de Twitter Que incentivam Você pode fazer o que Sobre isso? Ah mano Meu pai Meu pai Meu pai é um cara Militar De direita Conservador pra caralho Tipo assim Foda Meu pai ele cresceu Virando pra mim Falando Pô se você tentar mudar o mundo Você vai morrer Tentando fazer isso É melhor você só viver sua vida Cara eu não julgo Quem tenta viver sua vida Tá O meu ponto É que olhar pro mundo Me imputece muito Tipo assim Dizer que eu tô mudando Alguma coisa Sentado numa cadeira É Patético Né Falando sobre K-pop Sentado numa cadeira Falando sobre K-pop Caralho Estou mudando muito as coisas Tá ligado? Mas O que eu vou falar agora É uma conversa que eu falei mais cedo Sobre você mudar o lugar Porra mano Você tem que ficar puto E você tem que discutir com as pessoas Mano Tipo assim Caralho Não tem outra opção Não tem outra opção Pô Você tem que se putecer Você tem que bater boca Tá ligado? Você tem que Dispor sua opinião Cara Não tem jeito Você ficar nessa coisa Também de tipo assim Ai o mundo é muito merda As pessoas são muito merda Eu não vou fazer nada Tipo assim É que eu sou muito militante Porra Na faculdade eu protestava pra caralho Hoje eu não faço nada Tipo assim Sempre vai ter gente Olhando pra você Falando que você é um vagabundo Perdendo tempo Só que cara A sociedade mudou pra caralho Em milhares de anos Tá ligado? E a sociedade só mudou Cara Por causa das pessoas Que estavam dispostas A abrir mão da sua vida Tá ligado? Perder um pouco do seu tempo Tentando fazer Que alguma coisa mude Tá ligado? Tipo assim Você pode Viver uma vida mais tranquila Fechar Sentar na cadeira E fazer Tem muita gente Que não tem como mesmo Tem que pagar Só que cara Ninguém tem como Você acha que o militante Recebe dinheiro do governo Pra militar? Tá ligado? Você acha que a pessoa A pessoa Quando ela faz uma boa ação Na rua Ela Ela Ganha E é foda Você pode tomar um tiro Aí na rua Batendo boca com os outros É muito complicado Só que caralho Eu não suporto o discurso De coração Tá De coração Acho que quem me conhece Sabe Eu não suporto o discurso De tipo assim O que você pode fazer? O que você pode fazer, mano? Tá ligado? Ah, o que eu posso fazer? Ah, o cara tá falando merda O que eu posso fazer? Bom, me desculpa Repito Eu não estou mudando o mundo Sentado falando sobre K-pop Tá ligado? Mas seria muito fácil Pra mim Abrir os videozinhos aqui E falar Ah Earth, Wind, Fire Do Boyden, Dexdor É legal Tipo assim A gente fala sobre os problemas aqui, mano A gente tem que falar sobre os problemas Você tem que falar sobre os problemas em casa Você O foda é que você vai comprar briga com todo mundo, né? Porque é foda Ninguém sabe viver em sociedade As pessoas não sabem conversar É briga atrás de briga O nosso congresso político é uma merda Né? É foda É foda Mas Enfim Não deve Você não deveria se assustar Tipo assim Meu Deus Uma pessoa disse que o Kanye West é um reizinho E isso tem 18 mil likes E o Kanye West acabou de Tipo Isso não é um ataque ao fifo, tá? Pelo amor de Deus Eu tenho certeza que o fifo entenderia o ponto que eu quero chegar aqui Claro que as pessoas estão mentendo Tipo assim Porra Não dá Não dá pra se surpreender com isso É a prova de que você tá completamente alienado Sabe? Um transtorno alimentar Sabe? Que incentivam É atentar contra a própria vida Sabe esse tipo de coisa? Essas bolhas Esses nichos do Twitter E são umas contas grandes Que tem tipo assim 10 mil 15 mil likes Nas coisas E aí Essa foi a segunda vez que eu pensei Meu Deus Existe bolha pra tudo no Twitter O que eu quero dizer com isso É que gente Existe bolha pra tudo no Twitter Eu só quero deixar isso bem claro Porque às vezes a gente vê um tweet Que tem 10 mil likes E a gente acha que ali Tá resumida a opinião do mundo inteiro Não tá No Twitter existe bolha pra tudo E quanto mais você segue gente que pensa como você Ou você curte um tweet Que fala com você O Twitter mais vai te recomendar coisas daquele tipo O Twitter tem um algoritmo muito bom Eu sei disso porque eu criei uma conta nova recentemente Que eu tenho uma conta privada Pra poder expressar minha opinião Eu criei uma conta nova recentemente Nossa esses dias eu curti um tweet de X-Men Agora na minha timeline só tem coisa de X-Men Quando você curte uma coisa no Twitter Ele te entrega muito conteúdo daquele tipo Então às vezes As 10 mil pessoas que curtiram um tweet absurdo aqui Foram as mesmas 10 pessoas 10 mil pessoas que curtiram o outro ali E eu só quero dar essa contextualização primeiro Porque nessa onda de virais de hate pra grupos de K-Pop Alguns amigos me mandam alguma coisa Tipo um tweet que tem 15 mil likes E falam Meu Deus Tal grupo está destruído O que vai ser da carreira delas Olha isso Qual é o erro do mundo é não ter um Um asilo de Gotham Pra eu me internar Dizarro 15 mil likes num viral de ódio E aí eu falo Migo calma tá Que essas 15 mil pessoas não significam nada pro mundo Tá Tanto é que esse exemplo que eu tô dando Foi de uma música que pegou all kill depois Então gente O Twitter não é nada O Twitter é uma bolha Entendemos que o Twitter funciona assim? Entendemos que o Twitter funciona assim Sobre o hate no Lê Serafim Eu não sei como dizer isso Sem ofender alguns de vocês Pra mim Quem incentiva hate Em girl groups de K-Pop No Twitter É trouxa Caralho O Riffo mandou o bananão do K-Pop Me desculpe Você é um grande bananão Né? Não Eu não sei como dizer isso agora Sem ofender todos vocês Pô Se você Incentiva hate na internet Você é um Trouxa Sabe Oxe Não tem outra palavra pra descrever Eu não Tem muitas Tem muitas Desocupado Fefo Arrombado Filho da puta Babaca Tá ligado? Tipo assim Pô Um lixo de ser humano Um estrume É Um Tipo assim Um burro 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 Tipo assim Porque você tá hoje falando Que o Lê Serafim não sabe cantar Você é burro pra caralho Você é muito burro Então Porra Não tem outra Caralho Eu tenho uma coleção de palavras aqui Pra você usar Fefo Te falta Te falta um pouco de Rio de Janeiro Na sua vida Fefo Caralho Porra Eu já esperava um pouco mais de você Porque você não tá tipo No centro de São Paulo Tá ligado? Você tá na puta Aquele pariu Que eu não sei porra nenhuma de geografia também Você tá longe Então não Então eu já esperava que você fosse um paulista um pouco melhor Sabe? Mas caralho Trouxa ser a única palavra aí Que você tem no seu vocabulário Pra usar pra essas pessoas É É assim Me ofende Me ofende Tô ofendido Acho que seja nem mal caratismo Eu acho que você Falando Tipo assim A primeira coisa que passa na cabeça delas E tá ali na internet Foda-se Tipo assim Ela É trouxa Entendi o que eu fiz Mas tem muitas outras palavras É inocente mesmo Porque assim Tem que ser muito ingênuo Pra não reconhecer que essa onda de ódio no Twitter É um movimento coordenado Que acontece de tempos em tempos Com alvos diferentes Calhou do Lê Serafim Ser a bruxa que tá sendo queimada na fogueira agora Sei lá Pelos últimos dois meses Calhou do Lê Serafim Ser quem está Sendo apedrejado em praça pública Agora Se você faz parte de qualquer fandom De um grupo mais ou menos grande Você vai saber que o seu grupo também já passou por isso Eu não preciso nem ficar citando aqui Porque eu tenho certeza que você se lembra Tipo assim Gente Seis, sete meses atrás A gente tava nas trincheiras Defendendo as performances do Blackpink Na turnê delas Teve um viral de hate tremendo Insuportável na época da turnê do Blackpink O Itzy Toda vez que o Itzy faz um comeback de verão A gente tem que aguentar a galera falando Que o Itzy não volta mais Que o Itzy não é mais o mesmo Todo ano é isso Elas fazem comeback de verão Desde o primeiro ano de estreia do grupo Até hoje é o mesmo discurso A Era Girls do Aspa Nossa, criticavam a música Criticavam o clipe Criticavam a coreografia Foi um saco Até a dança Gente Nesse último comeback do New Jeans A gente teve que defender elas Porque estavam falando que Itzy Era sobre um grupo terrorista da Europa Porque Itzy Isso aí eu não vi Graças a Deus Era um grupo terrorista da Europa Que explodiu um carro E tinha um carro no teaser de Itzy Aí o New Jeans Pelo amor Eu preciso até respirar Pô, que isso, gente Calma aí Não é sitcom não, né Pô, calma aí, gente O New Jeans teve viral de hate Porque a galera tava falando Que o conceito era um grupo terrorista Vocês estão entendendo? Pô, eu preciso respirar Me desculpa Eu sei que te deixou Travar, rapaziada aí Pô, calma Só pular Pô, cara Pelo amor de Deus Eu me deixo maluco Eu fico maluco Eu fico maluco, gente Então assim Se o seu grupo Um dia vocês vão abrir a live Eu não vou tá aqui Eu tô internado Eu vou tá internado Se o seu grupo favorito Nunca teve um viral de hate Porque não merece o sucesso Porque não canta bem Porque não dança bem Porque o clipe é ruim Porque a música é ruim Porque as integrantes É porque o seu grupo Não furou a bolha ainda Tá bem? Mas pode ficar tranquilo Que quando o seu grupo Furar a bolha Nossa Ele vai ser detonado No Twitter Pior que é Eu vi muita gente Falando do Kiss of Life Que é um grupo Que eu adoro E meio que tá sendo usado Nesses últimos dias Como Tokenzinho Ai caralho Eu acho incrível Que as pessoas Estejam reconhecendo O que o Kiss of Life é Que é um baita grupo Mas você pode ter certeza Eu não digo No primeiro Ao kill delas Mas quando elas lançarem Uns três singles E os três pegarem Em primeiro lugar Assim seguidos Elas tiverem uma Decolada Tão grande Tão grande assim Nossa Mas você pode ter certeza Que na quarta vez Vai ter viral de hate Saindo até do bueiro Vai ter gente usando O Le Serafim Pra atacar o Kiss of Life Você pode ter certeza Disso Porque esses grupos São só moeda de troca Pra fazer discussão No Twitter Eles não são nada mais Que isso Como no comentário É Não poderia concordar mais É Seis meses atrás Usavam o Le Serafim Pra atacar o Espa Usavam o Le Serafim Pra atacar o Blackpink Então assim Pra mim tem que ser Muito ingênuo Muito inocente Quando o Twice Lançou o Signal Ficou insalubre Cara eu não vivi Essa época Mas não é a primeira Segunda Nem terceira vez Que eu escuto falando Que foi horrível Foi terrível Tem os Tem os Os fãs do Twice Que sobreviveram A época de Signal Eles tem o olhar De mil jardas Tá ligado Aquele meme Joga aí no Google Olhar de mil jardas Eles passaram pela guerra Depois disso Gente Pra engajar Esse tipo de conversa Gente Porque Hoje tá sendo O Le Serafim Tomara que o Boy Nessdor Não fure a bolha Ah mano Aí tu tá todo Tipo assim Os caras tão se matando De trabalhar Pra caralho E você vai torcer Pelo oposto Do que eles tão tentando Que é o sucesso Tipo assim Tá entendendo É Tem o que fazer Você começa a culpar a vítima É muito doida Essa posição que eu tô te colocando agora Você começa a querer Que a vítima se previna Pra Pra que não aconteça o mal com ela Entendeu Tem que atacar O ponto O ponto ruim Entende Mais daqui dois, três meses De verdade A gente tá falando sobre o comportamento humano Aqui De coração Coração mesmo É difícil pra caralho Falar disso Tá É difícil pra caralho Mano É Caralho O nó que eu dei ali no início Da minha fala Aqui Antes da gente ver o vídeo Vai ter gente que vai ter entendido Vai ter gente que não vai ter entendido Vai ter gente que vai achar que eu sou louco Vai ter gente que Assim Porra É foda Mano A gente não vai A gente não vai resolver nada aqui Tá ligado Mas são coisas que eu acho que vale a pena pensar Sabe São coisas que Que vale a pena pensar Ser a fim parar de promover Vai ser outro grupo E pode ser o seu grupo favorito E aí você vai fazer o que? Você tem duas opções Ou você vai responder todo mundo Comprar briga Nossa Engajar em todos os virais de hate E alimentar essa engrenagem Ou você vai fingir Que não tem nada acontecendo E seguir a sua Eu acho que pra nós Como seres humanos Mano É muito importante a gente se emputecer De verdade mesmo Porra Caralho Vou entrar em outro nó aqui É Eu acho que Pra gente se sentir Oposto disso aqui É muito importante A gente Ouvir os absurdos E ficar puto Ah Thor Mas eu tenho muita mais Outras preocupações Mas eu acho que você Ver merda E se emputecer É algo que te torna Um pouco diferente Dessas pessoas Isso é o carioca em você? Cara Não mano Eu Eu diria Que não Sabe? Sabe quando você vê algo muito triste E você se sente triste? Sentimento Sentimento É uma perda de tempo Não vai te levar pra lugar nenhum Se você pudesse ser um robô Que não sentisse porra nenhuma Tá ligado? Te ajudaria muito mais Tipo assim Caralho As coisas que eu tô comparando aqui Mano Um parente seu morrer Tá ligado? Você não precisa ficar triste Com essa porra Tá ligado? Não vai te levar pra lugar nenhum Tá ligado? Ele já tá morto Você pode simplesmente Viver a sua vida Só que é humano É justo É mais bonito Você Sentir aquilo Certo? Eu acho que Não vai ser na internet Bizarro É... Mas enfim A gente anda na rua Vê cada coisa E a gente fala Foda-se O que vai ser Tipo assim Também Twitter Tá ligado? Tipo Foda-se né? Ah tô falando mal aqui É só aceitar que a internet É só aceitar que a internet é podre Eu tenho escolhido a segunda opção Tá bom? Já faz um tempo que eu tenho escolhido a segunda opção Eu não compro mais briga no Twitter Pra defender viral de hate O máximo que eu posso fazer Eu faço uns tweets Tipo assim Ah, enquanto os haters choram A música decola Mas nunca responderam diretamente as pessoas Nunca iram comprar briga Responderam todos os virais de hate Porque gente Você vai alimentando esse monstro E ele só vai ficando maior E você vai adicionando lenha na fogueira Então Por isso eu acho que Quem engaja nessas conversas É gente ingênua Porque Esse arco e flecha vai voltar E vai acertar você E vai acertar o FIFO Foda-se Eu não tô lendo o chat do FIFO né? É Porra Eu mal tô lendo o meu Senão daqui a pouco também O pessoal fica no YouTube reclamando Que eu não tô puxando isso no vídeo né? Ó Ali ó FIFO Discorda em partes Em partes né? É Acho que a crítica ao José Serafim Em relação aos vocais De maneira construtiva É um ponto E hate é outro Cara Eu vi muita pouca crítica Claro que eu não vi todas Todos o YouTube né? Todo o Twitter Tudo né? Mas cara Eu vi muita pouca gente Discutindo o hate Do José Serafim De uma forma construtiva Mano Cara Eu acho que só do pessoal Chegar E falar Tipo assim A hype não dá treinamento vocal certo Pros seus cantores Já é de uma insanidade assim Absurda pô Absurda mano Onde Caralho Você Sim As pessoas realmente acreditam nisso As pessoas realmente acreditam nisso Mas Caralho mano Tipo assim Em que mundo as pessoas vivem Pra acreditar que a hype Debuta qualquer pessoa Ou faz um trabalho mal feito Tipo Pelo amor de Deus gente É que você tá tão cego Pelo seu comentário Tá ligado? Você quer tão defender O fato das pessoas Chegarem lá E falar que Porra O José Serafim Não fez uma boa performance Que Que você Não tá Enxergando Que as pessoas Tão sendo babacas Fazendo isso Cara no final é simples Ninguém faz um show Com qualidade perfeita Em festival Imagina isso Dançando e fazendo tudo Eu fui em múltiplos festivais Em show solo A qualidade do show solo É objetivamente melhor Festival pra hype Pare de fazer festa Foi o que elas fizeram Ai 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 Grupo favorito Fefo discordo em partes Acho que críticas a Serafinas Em relação aos vocais De maneira construtiva É um ponto O hate é outro Acho que elas precisam sim Ter umas aulas Mas assim Elas não merecem o ódio Que elas vêm levando Sou Daive E as meninas do Ive Recebem hate Beis do The Beat Exatamente O Ive posta uma foto Ah Wonnyong e amigas As vezes a Wonnyong Nem tá no centro As vezes ela tá Sei lá De vestido Diferente das outras Wonnyong e amigas Todo grupo grande Já passou por isso O que eu quero dizer é Eu não estou tirando Mérito das críticas Talvez o Serafin Precise melhorar no vocal Talvez sim Cara Todo mundo tem que melhorar Mano Tá ligado Caralho Olha a frase Que eu vou dizer aqui agora É que assim Eu não vou só Só falar Só ser polêmico não Vamos lá É Todo mundo tem que melhorar Uma vez eu vi o Eron Um dançarino Se você quiser seguir ele no Instagram Pô Maneiro Ele é brasileiro Muito pica Tá ligado Não dança com o pessoal Tipo Não dança nos clipes Não dançarino Sabe Professor de dança Criador de conteúdo Foda Tá ligado Porra Uma vez ele postou nos stories dele Tipo assim Se você É Eu acho que uma das coisas Mais importantes pra você É você nunca deixar de estudar Eu acho que isso vale pra muitas profissões Tá ligado Muitas profissões Pô a gente viu um documentário excelente do J-Hope agora A gente ainda não terminou né Pô o J-Hope tá lá estudando mano Cara Se o J-Hope Que faz parte do maior grupo de K-pop do mundo Precisa melhorar Caralho Quem são todos os outros idols Tá ligado Todo mundo precisa Eu acho que não tem nenhum idol Que não precise de aulas Que não precise melhorar Você sempre tem que buscar A sua evolução Ninguém chega num vocal Num ponto Perfeito Se você se acomodar Você vai piorar Você sempre tem que estudar Pra melhorar O ponto que as pessoas estão falando Que o Le Serafim tem que estudar Como se elas não tivessem estudado nunca também Hã? Tipo assim Bizarro Tipo assim É óbvio que elas merecem estudar É óbvio que a gente não merece né Tem É óbvio que elas tiveram defeitos Tá ligado Só que o pessoal tá cantando essa bola Tá ligado Tipo assim Cara o pessoal tá olhando pro Le Serafim Como se Tipo assim O pessoal tá criticando o Le Serafim Como se Tivesse me colocado Lá Pra dançar Tá ligado É isso Sabe O pessoal tá criticando como se fosse isso Sabe É isso mano É isso É isso Sabe Mas cara As empresas sabem disso também Não é o Zezinho 69 no Twitter Dando hit Que acabou de descobrir a roda Pois é mano Mas é velho Mas é Tu na tua casa Vai dar dica construtiva Pra um grupo de Pessoas na porra da Coreia Assessoradas por Umas 80 pessoas Trabalhando com o bagulho Gente Então é aí que eu também Viro Um pouco a mesa Mano Todo mundo tem o direito De dar opinião Perfeito Porra A gente volta pro que eu falei No meu primeiro vídeo Do Le Serafim Sabe Falando sobre o show Porra Não vamos começar esse papo De que só pode dar opinião Quem tá lá Tipo assim Todo mundo tem o direito De dar opinião Senão a gente não pode dar opinião Sobre porra nenhuma Perfeito Você não pode dar opinião Porque você não é especialista De nada Você não pode dar opinião Porque não é você Que tá ajudando as pessoas lá Você não pode dar opinião Porque não vai mudar o mundo Você não pode falar de porra nenhuma Perfeito A gente vai chegar nesse ponto Cuidado com essa porra Eu não concordo com essa porra Tá ligado O ponto é que as pessoas Não tão dando opinião Tá ligado As pessoas tão dando hate Entendeu É que o ser humano Acredita que só tá dando hate Quando ele odeia Tipo assim Fabrício Tô te dando um feedback aqui Tá ligado É um feedback Entendeu Se fosse hate Eu não te odeio Caralho Eu não sento assim Tipo no meu chão Caralho Eu odeio o Fabrício Porra Hoje eu vou falar muito mal dele Tipo assim O pessoal acha que dar hate É só essa pessoa Sabe Não é assim Às vezes você fala Alguma coisa assim Que não quer nada Você foi babaca Tá ligado É isso que as pessoas Tão fazendo Mas porra Entendeu Ah calma aí Vocês tudo se perdem Talvez tal grupo Precise melhorar Na performance Talvez sim Talvez tal grupo Precise disso Ou precise daquilo Talvez sim Mas assim Eu acho que existem críticas E existe esse efeito manada de ódio No Twitter Que é Você pega um trecho de 5 segundos Você posta uma frase engraçadinha Com um meme da Gretchen Que vai ter mil likes E que vai continuar Colocando lenha nessa fogueira Cara na moral Como eu falei Essa fogueira Que eventualmente Vai queimar Cara pela amor de Deus E eu não quero ficar militando aqui Usando termos militantes Mas assim Pra mim Quanto mais a gente normaliza Esse ódio em grupos de K-pop Que qualquer desleixo É motivo pra ele ser perseguido Por dois, três meses Gente Isso não beneficia ninguém Se você acha que o hate Do Leserafim É uma coisa muito específica Que vai acabar Quando o Leserafim Parar de promover Easy Você tá sendo higieno? Porque outro grupo Vai fazer comeback daqui a pouco E a roda vai girar E é sempre assim E sempre foi Como eu falei Esse vídeo não é uma defesa das críticas Não estou aqui falando Patroas do Mamamoo O maior grupo vocal vivo Tá? Não estou falando Que elas não precisam melhorar nisso Que elas não precisam melhorar naquilo Não estou discordando de críticas O que eu estou dizendo É que Ódio não é crítica Tirar sarro não é crítica E a gente tem que entender As intenções das Tirar sarro não é crítica, mano Porra Caralho Resume 40 minutos que eu estou falando aqui Tirar sarro não é crítica, porra Caralho Pelo amor de Deus, cara As pessoas Você fazer uma crítica construtiva É uma coisa Eu duvido muito Que fulaninho do Twitter Vai pensar assim Ah, eu vou tirar sarro aqui Do Leserafim Porque eu tenho certeza Que elas vão ver o meu tweet Com um gif da Pepita E vão ver esses 5 mil likes Aqui tirando sarro E elas vão melhorar Porque Cara, essa bolha de diva pop Meme da Gretchen Caralho E me Me quebra Muito fácil, cara Crítica construtiva Estou ficando velho Eu quero dar meu feedback Para as pessoas Eu quero que os grupos melhorem E para os grupos melhorarem Eu preciso dar meu feedback Por isso que eu estou postando Esse meme aqui Com a Inês Brasil Com, sei lá Para ter 10 mil likes De gente tirando sarro Com esse objetivo Gente, não é Não vamos ser Inocente De achar que é com esse intuito Que as pessoas fazem críticas No Twitter Porque não é A galera faz crítica no Twitter Porque quer viralizar Porque está todo mundo criticando Eu também vou Vou ter ali meus mil likes De uns trouxas E é isso Quem quer fazer crítica construtiva Sabe onde fazer isso E não é você que vai fazer no Twitter Outra coisa que eu queria dizer Essa conversa Peço desculpas a quem estava No Discord ontem Vendo eu sair do personagem Cento aí Ter lugar de horas Sei melhor Cara Eu sou um cara muito chato Muito chato Mas muito, muito, muito chato Tipo assim Eu gostaria que o mundo se Que o mundo ficasse chato Se fosse para o melhor do mundo Que o mundo ficasse chato Ninguém falasse mal de porra nenhuma Todo mundo fosse cuidadoso Com as palavras Tá ligado? É Tipo assim Caralho Você não precisa falar Caralho Eu acho feijão uma merda Phantom uma merda Se todo mundo fosse cuidadoso Tipo Ah eu não gosto tanto de tal comida E fosse assim para tudo Mas eu tento me colocar No lugar das pessoas E entender que tipo assim Você xingar o Gabigol Não é uma atitude tão ruim Tá ligado? No bar Entendeu? Tipo assim Ai caralho O Gabigol é uma merda Não é uma atitude tão ruim Tá? Agora Eu acho que é um comportamento diferente Por mais que isso pareça hipócrita Para algumas pessoas Sabe? Por mais que isso pareça hipócrita Para algumas pessoas Do que você ficar xingando O grupo de gay pop No Twitter Que vai virar um negócio Muito grande Tá ligado? E vira mano E vira Muito grande Entendeu? Então Então Olha Lá tá ligado? Sobre performance ao vivo É insuportável É insuportável Eu não aguento mais Eu não aguento as pessoas Que criticam quem canta ao vivo Quem não canta ao vivo Quem fala Ai mas Ao vivo é isso aqui E aí é um vídeo cheio de base Aí a pessoa vai lá e fala Mas isso aí tá cheio de base Eu odeio todas as pessoas envolvidas Eu odeio todos os lados Eu odeio quem tá falando do ao vivo Quem tá falando da base Quem tá defendendo a base Quem tá atacando a base Quem tá falando do ao vivo Do tudo Eu odeio todos os lados dessa conversa Eu acho insuportável Primeiro que Sabe quando você vai descobrir Como é o ao vivo de um artista? Quando ele estiver se apresentando Na sua frente Quando você estiver aqui E o artista estiver aqui Ali no palco Se apresentando Aí você vai poder opinar Sobre o ao vivo dele Porque fora isso Tudo tem interferência Uma transmissão ao vivo Tem interferência Tá? E eu não tô falando isso aqui Pra defender Eu tô falando porque É um argumento que as pessoas usam E que a galera precisa entender Mano, eu entendo essa questão, velho Foda, agora que eu Cara, tô fazendo uma transição aqui Pro advogado do diabo Porra, mano Eu vou repetir o que eu falei lá no vídeo Do Da gente falando sobre o Le Serafim Pô, se o mundo se encaminhar Pra isso aqui Acabou Tá ligado? Caralho, a gente não comenta futebol Não comenta NBA Não comenta arbitragem Não pode comentar mais nada Se o cara tiver que tá ali Pra falar Acabou Tá ligado? Eu não concordo Com essa porra, não Tá ligado? Isso tá certo Isso tá certo Bom, vamos citar o 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 É Não Agora Já faz um tempo Ele falou que É Qual a relação com o Itis? Nenhuma, cara Eu só tô dando um exemplo É Que eles sempre cantam ao vivo Tá ligado? Só que tem esse ponto Tudo tem interferência Se você cantar É Num Num Estádio X A sua voz vai sair de um jeito Se você cantar no estádio Y A sua voz vai sair de outro jeito Isso é verdade E não tem como você ficar se preparando Pra palco diferente Não tem Pra isso que isso é passagem de som também Mas enfim É Nem todo mundo tem passagem de som Né? Mas enfim É Porra Se A acústica de X lugar É de um jeito Caralho A sua voz está de um jeito Num dia Porra Tal tipo de performance Faz a sua voz sair de um jeito Tal tipo de voz Vai sair de outro jeito Então tipo assim As performances são sempre ao vivo Você acaba só vendo Se você estiver lá Tá ligado? Mas existe Uma Um lance aí Entre Essa questão Do Porra Você só pode comentar Se estiver lá E Caralho Você Dar uma simples opinião Na internet Repito O que as pessoas estão fazendo Não é dar opinião Tá ligado? Não é dar opinião Isso aqui é claramente Um argumento Contra essas pessoas Que estão enchendo o saco Tá ligado? Mas essa fala é muito complicado Eu prefiro sempre ponderar ela Porque porra Se for assim Acabou A gente não consegue comentar Mais porra nenhuma O que é ao vivo Tem interferência Eu nunca vou esquecer Do Lollapalooza Que eu fui Da Doja Cat Gente Pra mim A Doja Cat Fez uma performance Histórica Lendária Cantando ao vivo Com o microfone Eu cheguei em casa E meu amigo Tinha me mandado Assim no Whatsapp Nossa que mico Essa performance Da Doja Cat Tipo O playback Super fora de sincronia Com a voz dela E assim Gente Mas eu tava A 10 metros Do palco Pra mim Foi perfeito E ela cantou Ao vivo Porque na transmissão Da TV Eu lembro disso aí Eu não tô ligado Nesse rolê não Aí eles só pegavam O playback da música E teve um atraso E ficou um caos Não estou falando Que é isso que aconteceu Mas eu entendo Um pouco do lado Do fio funiço Show daí pro lá Vindo no Rock in Rio Eu saí de lá Em êxtase Quando eu cheguei em casa Tava geral falando Que foi uma merda Caralho Eu não tô falando Que ai Ai o Leserafim Desafinou Foi porque teve atraso Na transmissão Não tô falando Que é isso que aconteceu Mas eu tô falando Pra você Que mesmo vendo Uma performance Ao vivo Por transmissão Na TV Não é fiel Com o que as pessoas Estão vendo ali Tá Não é fiel Com o que as pessoas Estão vendo na plateia Dito isso Todo áudio Que existe na internet Tem tratamento Você pode estar vendo Um vídeo no Youtube MR removed It's live Sei lá Cantando na rádio Se você tá vendo Esse vídeo no Youtube Ele teve tratamento Porque elas não estão Na sua frente cantando Você não tá escutando daqui Você tá escutando De uma tela E pra ele upar Aquele vídeo Ele teve que converter O arquivo Ele passou pro computador Ele jogou no Premiere Fez os cortes E ai você codifica O arquivo Quando você Renderiza um vídeo Você renderiza o áudio É bem fácil De entender isso Inclusive né Cara se tu escuta Tua voz no Whatsapp Tu fica maluco Né Se tu escutar a voz De um amigo no Whatsapp Tu vê que é diferente Né Tu vê que o Whatsapp É uma merda Né O seu celular também É uma merda Né Caralho Foi mal É Mas caralho Se tu pegar Até o microfone Pica Tem interferência Não é tão difícil Entender isso Meu desculpa Cara Passa aí Desculpa Ele não tenha puxado Um efeito chamado playback Colocado em cima do áudio Mesmo que ele não tenha Feito nada Todo áudio que você Consome em vídeo Passou por um tratamento Digital Intencional Ou não E isso vai até Pra televisão Se você tá vendo Uma performance Ao vivo na TV Aquela transmissão O microfone que tá pegando Aquilo O alto-falante Gente O que é ao vivo No mundo A menos que você esteja Na frente de uma pessoa Porra nenhuma E essa é a minha opinião Tanto é que Quem estava lá Curtindo o show Adorou Tá bom Tava todo mundo pulando Tava todo mundo se divertindo Teve aquela revista lá Que deu nota 8 de 10 Os jornalistas falando Nossa Solestera Fim Colocou todo mundo Pra pular Colocou todo mundo Pra dançar Super energético Elas andavam de um lado Pro outro Pro palco Super presença Achei muito bom Mano Super carisma Todo mundo que tava lá Curtiu Aí você abre o Twitter O fulano que mora em Limeira Interior de São Paulo Que tá a 20 mil quilômetros Do Coachella Fala Nossa Você chama isso de performance Não gostei Vai me avisando então Vai me avisando Que você não gostou Com certeza Impactou muito A performance delas lá Com 10 mil pessoas Esse lado do fulfo debochado É um lado que não aparece Nos vídeos dele Então é legal ver Tipo Nas lives É engraçado No deserto do Saara Não é Saara Mas o palco chama Sahara né Alguma coisa assim Sei lá onde é o Coachella Naquele deserto Naquele lugar seco Ou calor 10 mil pessoas lá Pulando Curtindo Suando Passando mal E aí você no interior de São Paulo Limeira SP Falando Nossa Não senti presença nelas Gente O que importa não é o que você acha É o que quem tava lá acha E esse grande ódio Sempre foi No Twitter Eu só quero deixar muito claro aqui Que eu não estou falando tudo isso Pra passar pano Pra falar Meu Deus Não é querendo parecer uma crítica Mas eu achei que faltou muita Ah cara A revista deu a mesma nota Que o Blackpink 4 estrelas Só ali achei meio forçado Mano Tipo assim Eu gosto muito de crítica 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 de filme Crítica de livro Crítica Crítica Tá ligado Inclusive encontrei um crítico No show do Twice Que me segue Foi uma das experiências mais Anticlímax assim Da história Porque tipo assim A gente já tinha conversado por DM A gente já tinha conversado por um monte de lugar Um dos poucos caras Que escreve sobre K-pop no Brasil Tipo assim Encontrei ele Eu Caio Eu de fralda Todo fodido Caio Aí ele Pô te acompanho muito Valeu pelo seu trabalho Ele valeu Ele virou assim Eu caralho mano Ele não é babaca não Ele não é babaca não Tava vendo o show né Só que eu fiquei tipo No meio do show Tipo assim Na pista né Eu fiquei tipo Caralho Pô Eu queria conversar com ele Só que eu sou muito sem noção Né Mas Uma crítica Ela é uma opinião Eu sei que ela se propõe A ser algo maior Né Só que tipo assim Se você pega Sem críticos Todos eles vão dar a mesma nota Pro show do Les Serafim Não Então não acho forçado A nota do Les Serafim Ter sido Tão próxima Do que consideraram O melhor show de K-pop No Lula pra Lula Entendeu o ponto que eu quero chegar Entendeu o ponto que eu quero chegar Você vai ver uma crítica de Eu ia falar Madame T Não Aí é muito exagerado Eu ia falar que você ia ver Uma de 5 E ia ver uma de 1 estrela Pior que você encontra por aí Mas enfim Foda Sério não É Porra Você vai ver uma crítica de Caralho Eu não consigo pensar No filme badalado aí Dos últimos tempos Meu Deus Oppenheimer Pronto Oppenheimer Você vai ver um que deu 5 estrelas E você vai falar Meu Deus Forçado Você vai ver uma crítica de 3 estrelas Entendeu É isso Não acho forçado Entendeu Não tô defendendo o Seraphim não Só tô tentando Abrir sua mente Porque eu vi que o pessoal falou aí Ah Inclusive elogiaram muito o show do Itisco Colocaram um dos shows mais incríveis Não acho Nenhum absurdo Até porque foi um show muito foda Né Mas É isso Entendeu Volta o cara a chegar É Eu não acho que nenhuma crítica é forçada Porque uma crítica é opinião Inclusive Uma crítica séria Né É o que a gente devia ver Toda a internet Não Uma crítica Nos requintes do português É Bem escrito Não Todo mundo devia se propor Na hora de dar uma opinião A falar O justo Né E mesmo assim teriam discordâncias Né É isso A única diferença do Tirando essa parte do Do Porra Nas normas Da ABNT Né E blá 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 Tirando essa parte Né É A única diferença É que a pessoa se propõe a fazer uma crítica séria Perfeito Entendeu Todas as vezes que eu dou minha opinião aqui sobre K-pop Eu me proponho a fazer uma crítica séria As vezes as pessoas dizem que eu forcei Tá ligado Mas só tô dando minha opinião Perfeito É isso Coisa assim Diferente do exemplo Eu tô ligado Eu tô ligado Botaram o Blackpink primeiro O ETs em segundo Depois eu não faço ideia de como ficou Estão falando que o Les Seraphim ficou em sexto Por isso eu tô falando que eu não estou aqui defendendo Falando Meu Deus Gente Quem escutou a desafinação ali Tá surtando Não tô falando isso Não tô falando que não houve erros Entendeu O que eu tô falando Às vezes parece que o K-pop é como futebol O Toti Toti tá aí no chat O Toti Toti tá aí no chat Ih Ih Toti Toti Às vezes o K-pop é como futebol Você gosta de um grupo E por isso deve odiar em todas as suas forças qualquer outro grupo É pior que é isso aí Fazer o que? A galera Toti Toti Aí ó Olha o Toti Toti no chat Toti Toti É A galera não consegue entender que não precisa odiar um para gostar do outro Por exemplo Quantos anos tem essa guerra Blink contra 11? Poxa O K-pop não é bem visto pelas pessoas Os fãs ainda não contribuem em nada Eu realmente espero que algum dia As pessoas parem de comparar grupos de formas tão negativas Rablou Rablou o Toti Toti Leia Fefo Leia o Toti Toti Leia o Toti Toti Ah Fefo Eu não vou fazer só um cortezinho de dois minutos não Vou fazer um corte de uma hora e meia Só não vai ficar no Twitter Então pode Serafim Tenho também Eu Caralho Fefo não vai te ver Canalha Streamer merda Não leu o chat Porra é brincadeira isso Caralho Porra É isso Assim Hybe Maior conglomerado da música mundial Fefo Kairi sentado em Limeira interior de São Paulo Quem sou eu para dizer como alguém deve administrar alguma coisa Eu faria diferente É brincadeira gente Pelo amor de Deus Tantou por quase uma hora né Acho que foi entre 40 minutos e uma hora E elas estavam 100% ao vivo Sem base E dançando Pulando Naquele calor Com fumaça do meu na cara Eu preferia que as músicas fossem intercaladas Entre performance ao vivo E playback Pra mim isso não me incomoda Fazer um Foda que o pessoal vê que destoa E é isso Mano Porra como é que eu vou falar isso Tá Eu não sou nenhum especialista não Eu erro Sabe Mas por exemplo É Eu nem sempre soube diferenciar Quando que um cantor tava ao vivo ou não Tá E eu já fui a pessoa que tipo assim Meu Deus tá ao vivo Muito bom O complicado é que raramente a gente vê uma performance ao vivo hoje em dia Raramente mano Rara Tipo assim Caralho moleque Porra Raramente E além de todas essas questões aí que o Fui falou De tratamento Áudio Cara a questão é que sempre tem um playbackzinho ali Porque principalmente no K-pop Que caralho moleque Os caras dançam pra caralho É impossível ali você cantar Você não é um robô Você não foi feito pela Dynamics Não sei o que lá E consegue cantar perfeitamente enquanto dança Sabe E você devia ser grato por isso Por você não tá vendo robôs cantando Porque são humanos Esse é o nosso lado Os defeitos Muitas vezes são as maiores qualidades de um ser humano Sabe Caralho Filosofia Toma É Porra É aquilo que eu falo Às vezes é bom você sentir a garganta Às vezes é bom você ouvir ali o defeito Você sentir Caralho A humanidade ali na pessoa Mano Porque Porra Que graça tem algo extremamente perfeito Tá ligado Porra Pelo amor de Deus O foda é que Nós tendemos A grande maioria das pessoas Tendem A A curtir Essa ilusão Essa ilusão Você gosta Você gosta De que Caralho A mídia Minta ali pra você Você gosta de acreditar Que o que você tá vendo é verdade Mesmo não sendo Tá ligado Então Sabendo que o mundo é um pouco assim Por mais que isso talvez Seja um pouco contraditório Com tudo que eu me propus a defender Até agora Eu Prefiro Que seja sem playback Sempre 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 mano Sempre playback Sempre Muitas vezes o Kpop engana mesmo Eles colocam um áudio gravado Que dá a impressão de ser ao vivo Mas teve uma certa edição Não tô falando que é certo e errado Mas eu tô totalmente contigo Isso me incomoda zero Não tô falando que é certo e errado Mas é isso É isso E aí eu acho engraçado Aí fica uma porrada de gente Meu Deus O ao vivo deles é muito E tipo assim Não é ao vivo Sabe Eu acho que o Leandro Serafim errou Em fazer um show totalmente ao vivo Teria menos gente sendo chata Se não fosse totalmente ao vivo Teria com certeza Com certeza Com certeza Com certeza Pra mim esse show precisava diminuir a dança Sam Tu acredita Que elas maneiraram na dança? Se tu olhar o show E comparar com a performance Não é nem uma questão De não conseguir fazer ali Fora do MV Tipo Eu juro pra você Tu percebe A performance de Eve P-Cycle And the Bird Wife Blue Bird Wife Ela é muito mais soft Assim na dança Muito mais soft Ela é dando uma malharada Na dança legal, mano Sabe o ponto? Tá legal? É que o pessoal quer que A Yunjin Tenha o vocal da Wendy Porra Assim Oh forgive Nananana Tipo assim Pelo amor de Deus, gente Tá legal? Se você acredita Que existe alguma pessoa Pior que agora Eu ia me passar Se você acredita Que existe alguma pessoa Capaz de cantar assim Aí pega aquele vídeo Da Flugg Dando cambalhota E não desafinando Tá legal? Aí você pega esse vídeo Aqui Tá ligado? Já vira essa porra Bora, Fung Bora, Fung Pô, vai se fuder Então dá Então dá Desculpa Errei Moleque Dá Dá Caralho Provado instantaneamente Que dá Tá ligado? Dá pra cantar Em situações assim Pulando de paraquedas Dá 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 Legal Mas gente Não é o comum Gente Tá ligado? Você não é o Cristiano Ronaldo Tá ligado? E aí um dia Não é a Fung, mano Queremos um corte da live Reagindo ao corte da live Opiniando sobre uma live Teremos, Fefo Teremos esse Inception Olha o homem aí É muito fácil Dá pra fazer Dá pra fazer Porra, cara Caralho, Fefo Eu tô Eu tô coringa aqui Reagindo ao teu corte, mano Estamos todos unidos Entrando no asilo de Gotham, pô Eu não aguento mais Eu não aguento mais, mano Acho Acho show não existe pra Meu Deus Não sei ler Acho que Acho show não existe Ser sempre playback Se não tem Nem por que Ir lá ver ao vivo Porque se for Só pela coreografia A experiência vai ser muito ruim Até porque Sei lá Quando lugares Em um show Conseguem ver direto Caralho Temo, não entendi nada Que você disse, né? Mas acho que sei Pô, Temo Eu concordo contigo Tá ligado? Tipo assim Ó O show do Twice no Brasil Teve mais playback Do que eu gostaria que tivesse Totalmente necessário Citar isso, né? E não foi transmitido Pra ninguém Então Foda-se, né? Mas te falar Às vezes é melhor Evitar a fadiga E os shows Não são todos Um playback Sabe? Os shows Não são Quer dizer É isso Não são todos Ao vivo Então Eu acho que Era mais fácil Tá ligado? Tipo assim, mano Sabe o doido O foda é que vai parecer Que eu tô querendo Comprar uma briga Que eu não tô Querendo Caralho Eu só tô apontando Aqui os problemas Que a gente tá vendo Dos comentários Acerca do Seraphim Na internet Ah, você tem noção Que o show do Do Expa Teve playback? O show do Ateez Teve playback? O show do Blackpink Teve playback? O segundo O segundo Sabe uma coisa? Aí, aí Uma opinião Posso dar uma opinião Na internet? Uma opinião Uma opinião Uma opinião As revistas Estão rankeando Aí os shows Do Blackpink Do Coatila Beleza, valeu Pra mim O melhor show Do Blackpink Não foi nem Esse de 2023 Foi o anterior Tá ligado? Eu acho o anterior Pô, tipo assim O anterior Foi mais ao vivo Foi, eu gostei disso Sabe? O primeiro O primeiro Eu achei melhor Agora Talvez eu esteja Provavelmente eu tô, né? Porque é tão unison Pras pessoas Que o segundo É melhor Eu não gostei tanto Do Do segundo, mano Porque eu acho Que o primeiro Foi mais emoção Pela Elas serem o primeiro Grupo de K-pop Num Coatila Eu acho que foram O primeiro grupo De K-pop Num Coatila Estavam realizando Um sonho Pô, foi bem ao vivo O zaço Foi legal Eu gostei O segundo Eu não senti Tanto isso Elas estavam vindo De uma turnê Tipo assim Um ritmo diferente Pô, eu 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 prefiro o primeiro Tá ligado? O segundo Me desagradou Me desagradou Justamente por não ter sido Tão Tão ao vivo Quanto o primeiro Sabe? Tão ao vivo Mas Sei lá, mano Tipo, pô É Gosto é gosto Tá ligado? Gosto é gosto, mano Fazer o que, mano? Fazer o que? É muito complicado É muito complicado, mano É muito complicado, cara Eu acho Acho Que para o fã Pouco importa se é playback ou não Só por estar ali E ver o ídolo na frente Já valeu Também, mano Também, também Também Um show inteiro em playback Me incomoda, claro Cantar uma outra música em playback Para dar um tempo de você respirar Sabe o que me imputece? É que eu estou dando aqui uma opinião Tipo assim Ah, preferi tal show Preferi tal coisa E aí vem uma porrada de gente puta comigo Tá ligado? Porque eu falei Ah, eu gostei mais de tal do que de tal Tá ligado? Tipo assim E na minha opinião Eu estou dando de fato Uma opinião Só falei Tá ligado? E aí tipo Tem uma porrada de gente falando merda pra caralho na internet E a gente está aqui discutindo Se é justo ou não Dar opiniões sobre o Le Seraphim Isso que me Cara, descabela o meu cu do palhaço Fazer uma super performance visual Não me incomoda em nada Por exemplo Eu fui num show Que a pessoa Ela assim Cantava com o microfone de mão Quando era para cantar 100% ao vivo E aí era uma performance incrível Cantando ao vivo Nossa, deu para escutar perfeitamente Quando a pessoa ia dançar Ia ser uma performance mais dançante Ela mudava para o microfone Inclusive isso aconteceu com o Le Seraphim, né? De uma base altíssima Ainda dava para escutar a voz dela Por trás da base Mas tinha uma base altíssima Que permitia a ela Pelo menos Entregar na dança Para mim Esse revezamento No K-pop Seria o ideal Caso o grupo Não consiga cantar Uma hora ao vivo É o que o tema falou ali em cima Pior É verdade É verdade Vamos colocar com o headset Uma base E aí entrega na dança Você é mais humanizado, né? Você pega o microfone de mão Solta o gogó e arrasa Para mim tem que ter esse balanceamento Até para o grupo não ficar cansado, tá? Porque eu senti que no final do show O Le Seraphim já estava bem cansado O que é natural 40 minutos dançando Pulando Cantando ao vivo Gritando Calor e tal É normal estar cansado Mas eu acho que fazer Esse equilíbrio Seria o ideal Outra coisa Aí eu acho que vai um pouco Do gosto de cada um Mas assim Um show Que teve quase uma hora Bom, ali Num momento histórico Palco do Coachella Super legal Numa performance Que teve deslize Música sim Música não Teve Mas foi um show ao vivo De uma hora Música nova Coreografia lá em cima Muito carismática O inglês afiado Interagindo com a plateia, né? Gritando coisas Tipo assim Let's shake some fucking ass Então é normal Essas pessoas que viram O show de um grupo Que eles amam Estarem emocionadas E amarem Gente, tá tudo bem A gente que é fã A gente gosta de cada coisa Nossa, o Le Seraphim Fez uma obra de arte Perto do que nós fãs Aceitamos de outras pessoas Gente, às vezes Uma pessoa que a gente gosta Posta uma foto A gente se derrete inteiro Aquilo pra mim é a coisa Mais preciosa do mundo Imagina um grupo Que você ama Fazendo um show de uma hora No Coachella, sabe? Então pra mim Quem viu o show De uma hora De 40 minutos E amor Eu genuinamente gostei E é muito doido As pessoas pensarem Que eu vi Vi mutado o show Por ter gostado É muito doido Eu genuinamente Se eu não tivesse gostado Eu viria aqui E falaria Porra, rapaziada Não gostei Eu genuinamente Eu genuinamente gostei Eu acho que isso só endossa O que o FIFA trouxe aqui No vídeo inteiro Só da pessoa Só da pessoa se doer Das coisas E sempre foi assim Se o Twitter Sei lá Um dia você coloca Uma melancia Na sua cabeça E o Twitter vai falar Gente, olha que ridículo Esse grupo Com uma melancia Na cabeça Nossa, toda vez Que você tiver Com uma fruta Perto de você Vão falar que você Tá com a melancia Na cabeça de novo É assim que funciona o Twitter Então o Le Serafim Viralizou com aquele Encore delas Que elas cantaram Meio mal Tá divertindo o chat No chat Não tô tirando mérito De nenhuma delas ali Não tô dizendo Que elas são menos artistas Até porque Pra mim Leif Kairis Tem que ser mal caráter Pra dizer que a Yung Jin Que a Tia Won Não cantam bem Quem já viu A Yung Jin e a Tia Cantando Pô, eu tô falando Eu tô falando Aqui um vídeo Que era isso, cara Pô Repito, imagina Se desse um alien Alienígena na Terra Tá ligado A merda que eu vou falar Se desse um alienígena Na Terra E ele falar Vamos definir O futuro da humanidade Num quiz A Tia Won E a Yung Jin Do Le Serafim Cantam bem ou não Qual é a resposta Tipo assim Porra, moleque Tu vai dizer sim ou não Não Tu vai mandar a humanidade Pro caralho Porque tu é muito burro, cara Você é muito burro, cara Pelo amor de Deus, cara Caralho Calma É o caralho, chat Pelo amor de Deus O pessoal é muito burro, cara Porra Não tem como Caralho Pô, tipo assim Nossa Eu vou me enrolar Pra caralho aqui Esse hate train Como o chat Tá falando E que o Fefo falou O caceta do vídeo inteiro Com todo o respeito Ao vídeo do Fefo De que Caralho O pessoal só tá buscando A próxima bruxa, mano Porra Eu Não existe você acreditar Que os idols da Hybe Não cantam bem, mano Não existe você acreditar Que os idols da Hybe Não cantam bem, pô Pelo amor de Deus Pô, quando o New Jeans debutou Eu amei as músicas É incrível Eu tenho o maior orgulho do GX Porque eu não tava esperando Tipo assim Eu não fui na onda Porque eu vi no dia que saiu E dei minha opinião, né Então E eu fiquei maluco Então, caralho É Previmos o sucesso, né Besteiro que eu tô falando Mas enfim É Eu tinha muita curiosidade Sobre a capacidade vocal Do New Jeans E aí eu mostro Que eu não sei porra nenhuma Sobre o vocal Porque com as músicas Eu não percebia tão bem Tá ligado? Porque as músicas São muito de boinha Tá ligado? Aí você vê gods do New Jeans Que elas imbanjam vocal Você vê as participações De programa Programa da Yu É O programa do Mudin O Limudin Service, né Que é de vocal Que a Daniela foi Cantou pra caralho Participação na OST Da Pequena Seria Pô, elas cantam pra caralho Tá ligado? Aí você Pô, inclusive O O O O Lollapalooza Do New Jeans Tá ligado? Que Pô, inclusive posso dar Uma das minhas opiniões Mais polêmicas Dessa internet E aí você pode ver Com os seus próprios olhos Vamos comparar com o festival O New Jeans Fez uma excelente performance Do Lollapalooza Foi incrível Foi ao vivo Foi maravilhoso Foi Esplêndido Aí você traz a discussão aqui Sobre Local E situação Vocês lembram De toda a zoação Que fizeram em cima Do JYP Com o Sweet Dreams Sweet Dreams Que foi uma merda O JYP fez uma performance De merda Vocês lembram dessa porra? Vocês lembram dessa porra? Tem um meme lá Da Crystal E do Dio E do Dio Tipo, zoando Porra Caralho Eu vou falar isso Da forma mais desnecessária possível Pouco se fala Sobre como a performance Do New Jeans Também foi uma merda Porque o local Que eles gravaram Era uma merda E o microfone Era uma merda Tá ligado? Pronto Foi Foi muito ruim também Gente E o New Jeans Há pouco tempo Tinha feito Uma performance Incrível Não Felizmente Não usaram Aquela performance Como chaveirinho Pra caralho Tá ligado? Tá ligado? Mano Panchichão Com todo o desrespeito Foda-se Eu não tô falando da roupa Eu tô falando do assunto Aqui, cara Tá ligado? É porque Caralho As pessoas transformam Uma situação Numa situação Inacreditável Tipo assim Você pega Um momento Da vida 15 segundos Da casurra E transforma aquilo Como Tipo assim A raiva está Numa situação seríssima O vocal foi horrível Tá ligado? Tipo assim A raiva não sabe cantar Porra Isso não é verdade Mano Isso não é verdade É de uma má fé Inacreditável E o pessoal vai na onda Porra É óbvio que elas sabem cantar É óbvio que o New Jeans Cara, tá sobrando pro New Jeans O pessoal falando que o pessoal da raiva não sabe cantar Que o New Jeans não sabe cantar É O New Jeans fez uma performance incrível No Lollapalooza Tá ligado? Não seria criminoso Se eles pegassem essa performance Que sei lá Que caralho Que aquela produção fez Com o vocal Tá ligado? E usasse isso de chaveiro Pra dizer que o New Jeans Não sabe cantar Mano Nossa É Sei lá Como eu disse Eu fui extremamente Innecessário aqui Mas caralho Você precisa escancarar Isso pras pessoas Mano Entende Entende essa porra Mano É que eu sei Que tão pegando Do Encore Do Lesserap Caralho Você reclamar De Encore É De uma desnecessariedade Surreal A pessoa tá chorando Ali feliz Sabe Pegando Encore Mano É inacreditável Uma porra dessa Desculpa Fala o absurdo Que eu falei Com a sua cara Aqui na frente Fevo Tá Não fui o Fevo Que disse Fui eu Que disse Porra É brincadeira Uma porra dessa Mano Paralho Paralho Mano Mas acho que Pega o Encore Porque não tem Mais nada ao vivo Aí é porque O pessoal não sabe Procurar Não é difícil Você achar Uma performance Ao vivo De nenhum grupo No Kpop Tem Canta em rádio Tem Pô O que não falta É performance Ao vivo O que não falta É isso Pergunta genuína Como você deixa Sua câmera Tão nítida Assim A minha Parece uma Paçoca É que a sua Câmera Custou 5 mil reais E a minha Custou 200 pontos Você tomou Gap Você tomou Gap Tá ligado Só Cara Pior que Não sei Eu nunca Configurei Meu webcam Eu nunca Configurei Meu webcam Não Vai se fuder Menos um Viewer Que isso Pô Já tava No ritmo Do chat Já Porra Mano É É Porra Não sei Genuinamente Mano Não sei Não sei Não sei Qual é a tua Can C920 Eu acho Que não é Essa Não É essa C920 Logitech Comprei antes Da pandemia Foi 200 Desconto Achei que era configurado Pior que não é Mas se te ajuda Tudo que é melhor Fica mais difícil O Casimiro Tá um ano Milionário Reclamando que o microfone Dele é uma merda O microfone dele custou 5 mil reais O meu custou 300 Tá ligado E tava uma merda mesmo Tipo Tem algumas coisas Feitas mais Pra streamar Como esse Caralho Dessa cana Que eles se adaptam Mais no OBS Quanto mais difícil Você pega uma câmera Profissional Joga no OBS Mais complicado Fica Tá ligado Aí você fica Tendo dor de cabeça Que um merda Como eu não tem Entendeu Pior que eu não consigo Te ajudar Pior que eu não consigo Inclusive o Fefo Assim Qualquer dúvida Que você tiver Na Twitch Pode me mandar Uma mensagem Tá ligado Eu sei poucas coisas Na vida Infelizmente Ou felizmente Eu tô aqui Há 6 anos E aí tem algumas Coisinhas assim Que você tava com dúvida Quando a gente se encontrou Da última vez Que eu posso te ajudar Tá ligado Eu acabo não Tipo assim Tentando não te ajudar Porque eu chego lá Na sua live E você pergunta Alguma coisa como essa Pra eu responder Eu Caralho Eu Loto o teu chat Eu não quero fazer isso Tá ligado Tipo assim Me pergunta Em qualquer momento Não importa Tipo assim Que eu Eu te ajudo Não fica com essa Porra Ah vou incomodar Vou ser chato Ah Foda-se Tá ligado Só pergunta Que a gente desenrola Isso aí Twitch é uma merda Essa coisa de Youtube O que pode fazer O que não pode fazer Tipo assim Isso aí é Papo Mas a gente resolve Tá ligado Tá ligado Agora tem coisas Que eu não manjo Por exemplo Essa questão Da placa de captura Eu nunca mexi Numa placa de captura Na vida E eu nem conheço Alguém Que Que possa nos ajudar Tá ligado Então Eu vou ficar Te devendo legal Em outras ocasiões Nossa A parceria delas Em Produz 48 O vocal Que a Yunjin Entrega nas óperas Gente Essas pessoas Sabem cantar Ponto Ali naquele encor Não sei o que aconteceu Não sei se elas estavam nervosas Não sei se elas estavam Enferrujadas Por não ter promovido Assim ao vivo Em muito tempo Ou por Sei lá A Hybe Não fornecer o treinamento Essa Cara Só bater o martelo Aqui tá Essa discussão De idol Não sabe cantar É uma loucura Loucura Mano Eu não consigo Citar um idol Aqui que não saiba cantar Perfeito Aí tem toda a discussão Ah mas a gente Tá falando ao vivo Mas é uma loucura O pessoal falar Que precisa de mais De treinamento É loucura Mano Precisam Pra continuar Lapidando o talento Delas Não sei Aquela performance Foi fraca Foi ruim mesmo Ok Mas aquilo não resume Toda a carreira Dessas artistas Só que aquele momento Aconteceu E agora Toda a performance Ao vivo Elas podem cantar Uma música Uma música Que dure Uma hora e meia Se tiver Uma desafinação Ali Vão cortar Essa desafinação De dois segundos Jogar no twitter Falando Ah lá A gente falou Uma semana atrás Que elas não sabem Cantar E não sabem mesmo Então uma vez Que uma narrativa É instaurada É muito difícil Quebrar ela No twitter Por isso que eu digo Não engajo Não engajo Com nada Posso concordar Achei aquele Encore ruim Achei aquele Encore ruim Fiz um tweet Sobre isso Jamais Jamais Comentei com meus amigos Comento com outros fãs Falam caramba né A Hybe podia Dar um treinamento melhor Porra Vamos melhorar nisso Alimentar Essa engrenagem Mal caráter Do twitter Jamais E isso não é nem Só um movimento De defesa Ao ler Serafim É um movimento De proteção Com todos os grupos De kpop Como eu disse Hoje é o ler Serafim Porque é o ler Serafim Que tá promovendo Daqui dois Três meses Quando elas entrarem De férias E outro grupo Fizer comeback Vai ser o outro grupo E aí talvez você Que perdeu Uma duas semanas Da sua vida Dando hate Você vai estar do outro lado Da história Você vai estar do outro lado Da conversa E aí você vai estar Se estressando Você vai estar Discutindo no twitter Você vai estar Perdendo o tempo Da sua vida Falando em perder Tempo da sua vida Eu queria ler com vocês O texto que a Sakura Postou no universo Porque ela Basicamente disse assim Gente E se vocês Porra E é revoltante Que agora tem um monte De gente achando Que a Sakura é babaca Ela virou Falou Tipo assim Parada O pessoal reclama Que não sabe absorver feedback Aí a Sakura absorve feedback Da opinião dela O pessoal tá tiltado Que a Sakura foi arrogante Ah pelo amor de Deus Tempo Veio na minha cabeça agora Se for muito absurdo Vocês me avisem E se vocês Usarem o tempo de vocês Pra falar sobre as coisas Que vocês gostam Assim Só uma sugestão Isso aí Só uma sugestão Eu acho que seria legal E saudável Vocês gastarem O tempo de vocês Consumindo coisas Que vocês gostam Falando sobre coisas Que vocês gostam Porque assim Gente Vamos ser sinceros O tempo que você passa Falando mal de uma coisa Parece fã A mesma coisa com o Aelite Nossa puxando um gancho Nada a ver aqui Mas assim Nessas últimas semanas O que eu mais vi no Twitter Viralizando Tipo assim De 500 a 1000 likes Vários tweets Gente Como o Aelite Tá tendo tanta play assim Quem que tá escutando elas 200 tweets de haters Quotando a música Quotando o clipe De Magnetic E falando Nossa Quem que tá escutando isso Não sei Não Sabe o que é engraçado Sabe o que é O Fefo inclusive Comentou sobre isso Pô O hate que o Aelite Sofreu antes de debutar É inacreditável Tipo assim As pessoas não conseguem Conceber a ideia De que elas vieram Que o Aelite Show de uma empresa grande Que tipo assim Você vai investir no produto Não vai entrar nesse detalhe aqui Mas o hate que o Aelite Tava sofrendo Tipo assim Meu Deus Como estão mandando Essas garotas Para a Fashion Week Sendo que elas Não são ninguém Tá ligado Ai pelo amor de Deus E X grupo E Y grupo Ai agora elas são tipo assim Um dos maiores debiates De todos os tempos Cadê essa rapaziada Cadê 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 essa rapaziada Pelo amor de Deus Cadê Alguém me diz Hein Porra Tô quebrando meu Eu tô quebrando meu monitor Eu tô quebrando meu monitor Realmente eu me pergunto Quem que tá escutando Com tantos tweets Sobre o Aelite Toda vez que você posta O clipe de Magnetic Tem lá 200 mil visualizações No tweet Nossa eu realmente me pergunto Como essa música Está viralizando Eu não faço ideia Porque os haters Estão falando disso Faz 3 semanas sem parar Gente se você quer Que uma coisa morra Você deixa morrer Você não fala sobre Você fica quietinho Agora você fica falando Sobre aquilo 3 semanas E depois você acha Um absurdo Que tá todo mundo Falando sobre aquilo É absurdo mesmo Enfim Vamos ler a carta da Sakura Porque a Sakura postou Uma coisa Interessante Aprendi muito Desde a preparação Do Coachella Até o dia da apresentação O que significa Estar no palco Trata-se de mostrar O lado perfeito É pra entreter O público Ou trata-se De realizar um palco Sem cometer um único erro Pessoas diferentes Tem padrões diferentes Depende de Que tipo de desempenho é Eu vou me apresentar Neste palco Pra quem não nos conhece Pra quem é novo na música Foi muito divertido Queria fazer essa apresentação Pra que vocês possam sentir Que hoje foi um dia Inesquecível e maravilhoso E tenho certeza De que a sua determinação Foi transmitida Acho que fizemos O melhor desempenho Já se passaram Menos de dois anos Desde que estreamos E fizemos apenas uma turnê Então colocamos Todo nosso coração e alma Neste palco Chamado Coachella A tradução tá um pouco crua Mas dá pra entender O que ela tá falando aqui Só isso me fez sentir Que era a vida E o Lê Serafim Cara Eu não vou repetir Os caralho Vários minutos de comentário Que eu fiz Só sobre essa carta aqui Da Sakura Mas é loucura Entender isso aqui Com arrogância Porque você até vê Todo treinamento De idol Que a Sakura Tem de escrever Ela escreve De uma forma Tão Tão Ela fala Sobre o assunto Bem né Sem atacar O assunto Com incisão Tipo assim É só mais Um contraste De todo esse hate Que a gente tá vendo As pessoas querem Que a Sakura Sofra esse hate E fique mal E digo mais Se ela ficar mal As pessoas vão reclamar Que ela não soube Aguentar Tá ligado Agora se ela absorve E ela Age o correto Eu queria ter essa mente De titânio Eu queria ter essa mente De tipo assim Pô eu sei o que eu fiz Não só essas pessoas Que estão De falando Mentira Porque são mentiras É bizarro O que todo mundo tá te facendo De opinião São mentiras Mais uma vez Aqui nesse corte De duas horas Bizarro As pessoas Nem viram o show Gente a quantidade De gente que tá falando Sobre esse show Que nem viu o show É brincadeira Tá mano É brincadeira Mas enfim É Pô pessoal Encarei isso Como arrogância É foda Tipo assim Não tem Não tem o que você fazer Sabe Não tem o que você fazer Eu Nesses momentos Eu sempre lembro De um vídeo seu De uma época Que eu nem vivi Sobre aquela Integrante do AOA Coisa rápida Aqui A A Sorri 1 Tá ligado Que ela Que ela surtou Um momento Ela virou e falou Mano O que vocês esperam De mim Tá ligado É Vocês me criticam Sobre a minha pele Se eu tentar Clarear minha pele Vocês me criticam Tipo assim É o famoso Tipo assim Se eu fizer Me critica Se eu não fizer Me critica Tipo Eu não vou lembrar Da fala dela Foi uma fala Tão bonita E eu tô falando Com a minha bunda Aqui Mas tipo Pô Não tem o que ela Fazer de certo As pessoas vão Criticar ela Sabe Só faltou isso aqui A Sakura falar Tá ligado A Sakura também Falou isso Só que com outras palavras Tipo Pô mano Eu sei o que eu fiz Tá ligado Valeu Por os olhos de alguém Pense Eu acredito Eu acredito no que sinto E é por isso Que eu vim até aqui Não vou me trair E continuarei Acreditando em mim Sou muito grato A todos os funcionários Dançarinos E bandas Que me ajudaram A fazer essa apresentação E muito obrigada Aos Furnotes Por correrem até o local E aos Furnotes Por nos assistirem Na transmissão Os Furnotes Estavam lá Então pude fazer isso Com orgulho Muito obrigada Além disso Continuarei fazendo Um verdadeiro trava-língua Esses três Furnotes Então por favor Continuem a me apoiar Muito obrigada Coachella Farei o meu melhor Na próxima semana Também Tipo assim Ela sabe Caralho Vai ser Sabe o mais doido É que a gente tá aqui No olho do furacão E vai ter um show Nesse final de semana Ou seja O assunto Não vai morrer Caralho Pô Inacreditável Moleque A audiência desse show Vai ser muito maior Os haters vão estar lá Tal qual o coiote Esperando o papaléguas Passar Bizarro Bizarro E vai dar merda Vai dar merda De novo E a Sakura tá falando Caramba Só eu sei o quanto Eu sofri pra estar ali Basicamente Só eu sei o quanto Eu treinei pra estar ali E é notável Porque a Sakura Melhorou Muito Do que a gente viu No Encore Pro que tava Agora no palco Do Kachala A Sakura teve O melhor desempenho Assim De evolução Mesmo E ela fala bastante Sobre A gente não tem que ser Comparado com outro Grupo A gente tem que ser Comparado com quem A gente era no passado Então se hoje Eu sou melhor do que Eu fui ontem Isso já é Legal pra caramba Agora se hoje Eu sou melhor que Fulano Ciclano Beltrano Isso não interessa a mim E eu acho esse Um mindset Muito legal pra se ter Enfim Vou encerrar o vídeo Por aqui Não façam cortes disso E joguem no Twitter Pelo amor de Deus Tá Seria uma pena né Fê Se eu fizesse um corte De duas horas Do seu corte Caralho Brincadeira hein Esses dias que ameaçaram Desligar o Twitter Eu falei Meu Deus Será que o Alexandre de Moraes Fará esse milagre Será que o Alexandre de Moraes Irá operar esse milagre Na minha vida De desativar o Twitter Fui afirmando strike No YouTube né Inacreditado Não desativou Não deu certo Essa rede social ainda existe Mas é isso tá Fica aqui entre a gente Esse nosso desabafo Deixa a sua opinião aí Nos comentários Mas eu espero que você Seja respeitoso Gente A minha opinião sobre isso Não é sobre o Le Serafim Cantar bem ou não É só isso que eu queria Que as pessoas entendessem Não é sobre o grupo Ter desafinado ou não É sobre ser bizarro Que todo mês Escolhem um grupo De K-pop Pra ser massacrado Ficou muito claro Fefo Ficou muito claro A sua opinião tá Dito isso Caralho Deve ter uma porrada De gente aqui Desafinaram sim Né Porra Mano Eu postei Eu postei um vídeo Falando sobre isso Moleque Que quantidade de comentário Que eu apaguei Que eu apaguei Do pessoal falando merda É brincadeira É brincadeira E quando eu digo Massacrado É tipo assim Se você posta Na sua conta pessoal Nossa eu amei Tua música nova Do Le Serafim É tão normalizado E incentivado O ódio naquele grupo Que vai ter Vários tweets Embaixo do seu Falando assim Só falta a música ser boa Só falta aprender a cantar Nossa se gostou Dessa porcaria Melhore Todo mês É um grupo diferente Não é Esse vídeo Não é sobre o Le Serafim Esse caso Não é sobre o Le Serafim E se você acha Que é sobre o Le Serafim Está sendo ingênuo Porque até dois meses atrás Era sobre o Itzy Até seis meses atrás Era sobre o Blackpink Até oito meses atrás Era sobre o New Jeans Até doze meses atrás Um ano Pô e é maior Com o Gal Group mesmo O Fefo não insistiu Nessa tecla Mas ele tocou nela Eu não consigo pensar Tudo bem que o Fefo Tá numa bolha Mais de Gal Group E eu também Mas eu até pergunto Pro chat Alguém que seja Verdadeiramente Multistan Que entende O que o O Itzy passou O que o Le Serafim Tá passando agora Pô Enxerga outro Boy Group Passando por isso Porque realmente Eu não consigo Comparar nenhuma Situação Com o Boy Group Com essas Situações Que a gente vê Então O Ryze É diferente O mais Bizarro Que seja A perseguição Com o Ryze É diferente Tipo Ninguém tá questionando Que Os vocais do Ryze Ninguém tá questionando A dança do Ryze Muito pelo contrário É um grupo elogiadíssimo O que aparece É vídeo de De Vídeo de Pré-debute Deles o tempo todo Tipo assim Tem uma pessoa Perseguindo o Gru Tá É tipo assim Esse caso Pra que citar Esse fantasma Né Mas Esse caso É mais parecido Com o que aconteceu Com o Le Serafim Quando debutou ali Com a situação Da Garan E tudo mais Tá legal Do que Do que Com essa situação De agora Entendeu Tipo assim É uma pessoa Espalhando mentiras Sobre Tipo assim Estão espalhando mentiras De que o show Do Le Serafim Foi Mas é diferente É diferente Tá legal Foda O hate que o BTS Passou em 2016 Foi bizarro Então Eu vi todos os documentários Que o BTS Fez É Eu vejo muito Eles falarem Sobre isso Entretanto Eu não vivi Eu não sei Muito bem Né Eu não sei Eles comentam De uma forma Muito sutil O Suga Principalmente Fala sobre as mentiras Que espalhavam Sobre eles Sobre tudo Que faziam ali Pra estabilizar O grupo Quando o grupo Começou a ficar bem Né Mas Eu tenho certeza Que o BTS Sofre muito hate O tamanho deles É impossível Impossível Como multi Eu só vejo mais Em meu grupo São raros Os grupos que vi isso Tem um lá Muito atrás Da história Mas era debut Dos caras E nem lembro também Cara Porra mano É que eu nunca Cara esse vídeo Já tá com duas horas Né Pizarro A gente começou aqui Uma hora Falar Tem duas horas E 37 lives Já Mas Cara É muito bizarro O que aconteceu Com o BTS É muito bizarro O que aconteceu Com o BTS E por mais que as pessoas Tentem pautar Sobre a naturalidade Cara Não é nada natural E é assustador Tá Estar vendo isso Acontecer com o Le Serafim É assustador Eu estou vendo O que aconteceu Com o BTS Acontecer com o Le Serafim Cada vez mais É muito bizarro É muito bizarro Não tem como não comparar Com o Sport Pega a visão Eu não tenho como comparar Com o Sport Sabe quando um goleiro erra Sabe quando um goleiro erra Pô foda Muita gente não acompanha Pô eu vou falar Como se eu estivesse falando Para Leigos Para pessoas que não acompanham Cara Quando um goleiro erra A rapaziada Fica com um sentimento Constante Tá ligado De que Toda a ação dele Vai ser uma merda Tá ligado Então tipo assim Se ele fizer um jogo ok Ele ainda vai receber críticas Sabe E isso persegue ele Isso acontece muito Com o jogador Assim Quando pegam um jogador Para Cristo Um patinho feio É muito difícil Tirar Essa narrativa De cima dele Entendeu É como se a vida real Virasse um filme Entendeu E o papel ali Naquele filme Tivesse muito bem definido Você não conseguia mudar Mas nem fudendo Sabe Mas nem fudendo Entende É bizarro você pensar Que isso acontece Com grupos de K-pop Mas É como se as pessoas Fossem uma mídia Fossem um jornal Que induzisse a isso Entendeu Ah e porque as músicas Do Itz não são boas Porque não sei o que E caralho E todo Toda a partida A nota de rodapé A crítica Fosse duríssima em cima Eu acho que não é difícil Você enxergar isso Acontecendo num esporte E isso acontece no K-pop É assustador Você enxergar isso É uma perseguição Jornalística Só que vinda Por parte do público Que acontece Com os grupos de K-pop Entende A micro diferença De hate Que a gente vê Tipo assim Vocês citaram o Rise Longe de mim Falar que o caralho O que tá acontecendo Com o Rise Dá vontade De jogar sal grosso Neles mano Dá vontade Cara É bisa Coitado Fã do Rise Chegar alguém aqui E falar que o Rise Não tá sofrendo Que o Rise Tá sofrendo E muito Cipá tá sofrendo Mais que o Le Seraphim Só que é diferente Tá É diferente É outra coisa Que está acontecendo Com o Le Seraphim E é muito ruim também Tá É isso que eu tô falando Entendeu É isso que eu tô falando O problema É que pra essa Perseguição acabar Tipo assim Caralho É bizarro Você tem que pensar A rapaziada Precisa achar outra bruxa Eu acho que a única solução É encontrarem outra pessoa Pra perturbar Porque não Não tem como Entendeu Um exemplo bom É o Fred da Seleção Brasileira Que levou a culpa pela eliminação E até hoje É super criticado Às vezes um atozinho Define a carreira de um jogador E isso não é verdade O jogador não é Um lance Entendeu É duro mano É muito duro É muito complicado É muito difícil Essa parte da vida Eu chamo de sorte Citando Citando aqui A procura da felicidade Essa parte da vida Eu chamo de sorte Mano Porque Não tem o que você Possa fazer Pra evitar essas coisas Porque mesmo que você Não erre Você pode cair nisso Entendeu A narrativa Que as pessoas Vão desenhar Em volta de você É algo que você Não tem controle Olha o pô Traz zero Os grupos de K-pop Nas mãos dessas pessoas É só uma moeda De troca E se você é fã do grupo Eu acho que você Deveria reconhecer isso E entender Que você e o seu grupo Estão sendo usados Gente Não faz tanto tempo Desde que a gente Estava brigando No Twitter Pra provar Que o Blackpink É um grupo É um grupo Que tem muita tração Obviamente Tem mais tração Que o Le Serafim Tem mais tração Que o Aelite Então quando é hate No Blackpink Tem milhares de likes A mais Eu acho que existe Um certo punitivismo De você se sentir Vingado Eu acho imaturo Mas existe Nossa meu grupo Foi tão massacrado O pior que existe Caralho Eu nem parei Pra pensar nisso Mas é tão bobo E é real Seis meses atrás Agora são essas trouxas Aqui Eu vou massacrar elas E não acredite Caralho A gente nem tocou Nesse assunto hoje Não acredite Que isso é tudo Culpa de criança Tá Tem adultos Nessa porra Beleza Moleque Eu vi um Vamos citar o Vasco De novo Desculpem vascaínos Tá Pelo amor de Deus Essa semana O técnico do Vasco Falou que Porra O Vasco só se fodeu Porque tinha uma mulher No bar Tinha que ser No bar Tinha que ser mulher Ele falou Aí uma pessoa Desesperada nos comentários Tá ligado Caralho Juro tá Juro 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 Pra vocês Eu no Twitter assim Antes que apareçam as pessoas Eu só queria dizer Que nós vascaínos Não endossamos esse comentário Foi um comentário merda Moleque O primeiro comentário De resposta a isso Era Agora Vocês querem pagar de santo Porque se não fosse o Vasco Se fosse outro time Vocês atacariam também Agora vocês tem que tomar no cu também Eu Cara Não é possível Que você tá dizendo isso Que você vai usar O O A atitude machista Do maluco de Tolkien Pra dar Pra odiar uma pessoa Você pouco tá interessado Que um maluco foi machista Entende isso É um punitivismo Que não leva a lugar nenhum E olha que nesse caso A gente tá falando A gente não tá falando de bocais A gente tá falando de algo muito sério Que afeta a nossa sociedade Pra caralho A vida de pessoas Todos os dias Aí Isso me imputece Aqui na live E me imputece Mais ainda Quando a pessoa fala Não Thor Eu preciso acreditar Que são crianças Senão eu vou perder Irmão Foda-se Não são crianças Cara Não são crianças Fazendo essa porra Tá São pessoas tão velhas Quanto você Às vezes mais velhas Que você mano Não para de mentir Pra você Para de achar Que com 18 anos Uma pessoa gira De a chavinha E se torna um ser humano Perfeito Para de acreditar Nessa porra mano Pelo amor de Deus Você também Fica puto com isso Cara A gente nem tocou Nesse assunto Essa vingança De ai o meu grupo Já foi criticado Agora é a vez das outras Eu vou fazer pior Do que fizeram comigo Nossa Quando foi o meu grupo Fizeram um inferno Na minha vida Eu não vou deixar Essas ai passar Não Eu vou criticar elas também Porque esses fãs Mas é muito Cara A gente volta Para a aula de sociologia É muito do ser humano Alguém vai lá E pisa no seu pé Você fala Ah não Ah não Você vai lá E pisa no pé da pessoa Vai se fuder Já pisaram tanto No seu pé Tá ligado Porra Se fuder Não tem como mano É uma merda Insuportáveis Porque esses fãs São os fãs Que me criticaram lá atrás Então existe muito isso De você querer se vingar É foda isso mano Caramba Você tá alimentando Essa fogueira Que vai continuar Queimando E que assim É um ciclo O Blackpink tá aqui O Blackpink passou Por um ciclo de ódio Aí vai passando outros Vai passando outros Vai passando outros Todo mundo vai sendo queimado Nessa fogueira Daqui a pouco vai chegar O Blackpink de novo E aí você vai surtar Falar meu Deus Quanto estresse Meu Deus Como é difícil ser fã Meu Deus do céu Essas pessoas não entendem nada Vai passar Vai ser os outros grupos Porque enquanto mais A gente alimenta essa fogueira Mais o ciclo continua De grupos sendo queimados ali Por isso eu acho que não tem que engajar com nada disso Fazer essa onda do Twitter O que machuca é o fato desse hate Vim da própria bolha do K-pop As pessoas já tem um puta preconceito De merda com K-pop Aí vem essa galera E dá um hate absurdo Com alto Deveria ser bom K-pop sendo mostrado Um dos festivais mais importantes Me entristece também Toti Toti Me entristece também Tá Não tem o que fazer A gente compara muito K-pop com futebol Deixa algumas pessoas nos chats Tristes Não tem o que fazer A gente vive no país do futebol Rapaziada Molda a nossa sociedade Molda o nosso dia a dia Molda tudo Não tem o que fazer É Cara o futebol é igual mano Você entende que o futebol é igual? A diferença é que tem muita gente Pra levantar ele E tem muita gente Pra falar merda também Entende? É A diferença é isso Sabe? O que O que O que eu tento Acalmar o coração de vocês Por exemplo Show do Twice Mano Você vê uma pessoa falando merda? Você vê o cara lá Filmando falando alguma merda Pra ganhar um like No TikTok? Você vê Só que é tão acalmador Você as vezes entrar Tipo assim Entrar no estádio com 40 mil pessoas Em que tem 40 mil pessoas Se divertindo ali Ver gente na fila Encostar em gente Ver assim 40 mil pessoas Normais Não tô na cabeça das pessoas Mas enfim É um choque de realidade também De você pensar Tipo assim Existe a galera do bem também Tá ligado? Porque em pop Não é só o Twitter Sabe? O Fefo tá certo Quando ele fala Que você não tem que Engajar nessa fogueira As vezes você discute Com essa pessoa Vai jogar uma linha Nessa fogueira Tá ligado? Mas Eu vou ser mais incisivo E aí quem chegou No meio desse vídeo Não vai entender por nenhuma Porque eu fui bem explícito Com o que eu quis dizer com isso Ao longo aqui Dessas últimas duas horas A gente precisa se esforçar Pra... É o que eu tô falando Mas eu discordo de você E do Fefo Me desculpa Me desculpa Se você quer olhar mais Pro seu umbigo E foda-se pro mundo Fica à vontade Mas eu acho que a gente Tem que fazer mais por ele Entendeu? É que tipo assim O Fefo Ele tem um canal no YouTube Em que ele tá trazendo Uma puta discussão aqui Em que tem 100 pessoas agora Numa quinta-feira À tarde Se emputecendo com isso Ele já tá fazendo a parte dele O que você faz? Se você não quiser fazer porra nenhuma Beleza Direito seu, cara Eu não vou te vilanizar por isso Pelo amor de Deus Tem um monte de gente Tem um monte de desocupado Né? Fazendo merda Repito Sua vida A minha A de um monte de gente Já é merda o suficiente Pra você desperdiçar O seu tempo livre É... Tentando lutar pelo K-pop Foda-se Tá legal? É... Só que caralho O problema De muitas bolhas É que o mal faz muito barulho Só que o bem Não faz barulho nenhum Faça a sua parte Faça a sua parte, mano Arranje o seu jeito De fazer a sua parte Não adianta nada Você ficar reclamando Que caralho Que é muito ruim Sendo que muitas vezes Você tá lá Endossando no Twitter Debochando Você não tá Tendo um comentário bom Tem um negócio de hate Você abre os comentários É só hate Beleza Se você fazer algum tipo De comentário positivo Você vai jogar lenha ali Porra, mas é bizarro Não tem uma pessoa Pra virar pro maluco E falar Pô, você tá falando merda Tá ligado? Você tá falando merda Às vezes falta uma pessoa Pra chegar e falar Cara, você é muito burro Ele vai te responder Com o meme da Gretchen Mas às vezes falta Uma pessoa pra ele falar Cara, você é muito burro Essas pessoas Elas crescem muito também Porque tem um monte de gente Batendo palma Pra ele E não tem nenhum pra falar Você é muito burro Apagar Que não exista mais Pra gente conseguir viver Pelo amor de Deus Porque tá insuportável Ser K-popper No Twitter Está insuportável Eu espero que eu tenha sido Respeitoso também Eu sei que eu chamei A galera de trouxa Em determinado momento Por esse momento Você é um bananão do Feu Que vai me quebrar eternamente Eu vou ser um pouco forte aqui Beleza? Vocês são trouxas Trouxas Desculpa usar essa palavra Muito forte Não tem uma palavra mais forte Pra usar Não existe Não existe Vocês são trouxas Mas é o que faz sentido É isso Deixa um like E comenta a sua opinião Beijo Desculpa o palavreado Você é um bananão Um fortíssimo palavreado Tô falando o Feu O Feu chega agora Vai achar que tô chamando ele De bananão Tô citando o maluco Lá falando Pô, desculpa o palavreado Você é um bananão Você é um trouxa Rapaziada Às vezes mudar o meio Que você tá Não é só Tipo assim Chegar com o fulaninho No Twitter E discutir com ele É fazer alguma coisa Só que tem gente Que não faz nada Só reclama que Que o mundo é uma merda Faça alguma coisa Pra mudar o mundo Você só reclamar Que ele é ruim Não vai mudar o mundo Entendeu? Ponto Porra É isso Caralho Eu preciso mastigar as coisas Pelo amor de Deus É só você Entender Alguma coisa Você tem que fazer Tem um monte de gente Contribuindo pro mundo Ser uma merda O que você contribui Pra que isso aqui pare Tá legal? Às vezes Você pode dar a sua opinião No Twitter Sem cotar O tweet do filho da puta Você viu o tweet Do filho da puta Você não quer jogar lenha ali Vai pro seu Twitter E ele fala Porra É um absurdo Tudo que estão fazendo Com o Le Serafim Só que não fazem isso Porra Caralho Às vezes vocês lutam Pelo direito de vocês De ficarem calados Tá ligado? Assim Ai Thor Pelo amor de Deus Porra Deixa lá os malucos Falando merda Eu não quero fazer nada Tudo bem Você já tem o seu direito Mas caralho Tem uma pessoa falando Que as coisas precisam mudar E você não Ah não A melhor forma de mudar É não fazer nada Não vamos fazer nada Não vamos fazer nada Vamos deixar os discursos Ruins crescerem Enquanto nós Que podemos ter um bom discurso A gente vai ficar calado E não fazer nada Beleza? Porra Se você acredita Que esse é o caminho Você é maluco Pelo amor de Deus Tá ligado? Você é maluco Porra Caralho Não tem como Tem que ter oposição Mano Tem que ter oposição Rapaziada Pelo amor de Deus Senão só cresce Entendi seu ponto Porra Caralho Tem que ter Tem que ter É meio louco O Fevo tá falando aqui Porra Não tem que discutir Eu tomei a decisão De não discutir É irônico Ele tem um canal no YouTube Em que ele discute todos os dias Ele discute no lugar Que ele quer discutir Mas é importante você discutir Você tá entendendo? Você tá entendendo? O pessoal confunde Às vezes essa postura De você não tá Cara Caralho mano Se você ver alguém Falando merda na rua Você não vai lá Tocar no ombrinho dela E falar Ou Você está errado Eu não tô falando Pra você fazer isso Entendeu? Eu não tô falando Pra você fazer isso Agora tem muito pai De família Tá ligado? Muito pai de família Que as vezes Vem um absurdo na rua E na hora de conversar Sobre isso em casa As vezes Qualquer coisa Fala Esquece essa porra Esquece Esquece isso aí Vai perder tempo Com essas pessoas? Não Você tem que discutir Sobre os problemas Mas mano Pô Pelo amor de Deus Enfim Aí pra bom entendedor Meia palavra basta Quem não quiser entender Cada um faz o que quiser Eu não vou entrar na sua casa E te obrigar A se emputecer Com o mundo Não Rapaziada Deixa um like Se inscreve no canal Esse micro momento Ajuda a gente Assim Muito Por favor Dá aquela moral Tchau 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 Tchau